Fala comigo aliado Jungle Fight! Enfim, o maior e melhor evento de MMA da América Latina está de volta para a temporada de 2024. Teremos grandes emoções, serão 12 combates profissionais diretamente do Ginásio Constante Vieira, aqui em Aracaju, o estado de Sergipe, o governo do estado investindo bastante, trazendo o maior e melhor evento de MMA da América Latina para cá. E muitos lutadores daqui da região vão estar performando. Estamos vendo aí a entrada do Ginásio, muitos aliados chegando para curtir, a casa já está enchendo. Ao meu lado hoje terei o lutador Kleber, orgulho de ser ex-campeão de Jungle Fight. Kleber, o que você pode destacar para a gente? Bom, eu destaco aqui que teremos ótimos combates hoje, né? Muitos atletas aqui em Aracaju, renomados, que estarão se apresentando. E vou deixar o parabéns aí para o governador Fabio Metidieri, que está abrindo as portas, trazendo o Jungle Fight, que é o maior evento da América Latina, aqui para o nosso estado, para revelar os nossos talentos e dar oportunidade para esses caras. Então, vamos esperar aí o show, vai ser uma coisa boa, vai ser uma coisa fina. Então é isso, a casa lotada, como eu disse, a gente já pode ver os aliados todos aguardando. E a Voz Trovão, que todos vocês já conhecem essa marca registrada do Jungle Fight. Vou passar a palavra para ele, para que ele possa começar a fazer a apresentação oficial e trazer os meninos, apresentar e colocar as nossas feras dentro da Arena Jungle. Sandribas de Campo, Voz Trovão é com você! Senhoras e senhores, estamos ao vivo! Diretamente do ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, Sergipe! Início da temporada 2024, do maior evento de MMA da América Latina. Aqui é Selva! Aqui é Jungle Fight 124! Nesta noite, teremos grandes lutas de MMA profissional, masculino e feminino. Inclusive, teremos duas disputas de cinturão, nas categorias peso-pena e peso-meio-médio. Sem mais delongas, vamos dar início à primeira luta do maior evento de MMA da América Latina. E o duelo será Paraíba vs Sergipe, categoria até 52 quilos, peso-palha. Vamos começar com as meninas! Convidamos o atleta do córner amarelo a comparecer à Arena Jungle, Cassie Granja! E daí, chegando na passarela Jungle, Cassie Granja vem chegando com tudo, soltando grito. E realmente colocando muita energia pra fora. Seu time a preparou muito bem. E ela vai fazendo a abertura, a primeira luta do ano de 2024 do Jungle Fight. É um combate feminino e a gente sabe o quanto essas meninas entregam toda vez que colocam os pés dentro da Arena Jungle. E a sua adversária do córner verde, Maria Nascimento. E aí, Kleber, o que você pode falar pra gente a respeito da Maria Nascimento? Bom, a Maria Nascimento é uma ótima atleta. É uma atleta que é aluna do lutador de MMA, Robson. É uma atleta muito respeitada aqui no estado. Então, a atleta Maria Nascimento tá defendendo aí a bandeira de Sergipe, né? Defendendo o nosso estado, a nossa cidade. E vamos ver aí, porque as meninas sempre entregam um bom combate, né? Cassie Granja e Maria Nascimento. Vamos ver o que vai acontecer nesse combate dessa noite. É isso. Vibrando muito Maria Nascimento, quicando bastante. Agora tá ali tirando esse manto vermelho do Jungle Fight, que eu acho realmente muito bonito. Cumprimentando o seu time e nós teremos já já o primeiro combate de Jungle Fight no ano de 2024. A edição é a 124, falamos diretamente do estado do Sergipe. O ginásio Constâncio Vieira aqui já tá lotado. E vai daí, Sandribas de Campos. Você vê aí que a Maria tá bem empolgada. Já foi ali em cima da adversária. Ó, ela tá bem empolgada, bem emocionada. Faz parte do esporte. Mas daqui a pouco vai ser hora de soltar as feras, né? Vamos à luta. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a apresentação oficial das atletas. Lembrando que essa luta é uma luta duelo entre Paraíba versus Sergipe na categoria peso palha até 52 quilos. No corner amarelo, atleta de 28 anos de idade, 1,56m de altura, bateu 52 quilos e 300 gramas. No seu cartel profissional de MMA, uma vitória e nenhuma derrota. Representando a Academia MB Brothers. E a cidade de João Pessoa, na Paraíba, Cassie Granja. E a sua adversária do corner verde, atleta de 31 anos de idade, 1,60m de altura, também bateu 52 quilos e 300 gramas. É a sua estreia no MMA profissional, senhoras e senhores. Representando a Academia Robson Silva CT Origem. E a cidade de Aracaju, Sergipe Maria Nascimento. O árbitro responsável por esse combate será mestre Flávio Almendra. Então vamos nessa, mestre Flávio Almendra no centro da Arena Jungle. Porta sendo fechada, a luta autorizada e vamos nessa. Temporada 20 e 24 abril. Já partiu com tudo a Maria Nascimento. Trocando pancadas. Cassie não se intimidou. Agora a Maria vem girando por fora. Um pouco mais de calma. Cassie rechaçou realmente aquela primeira interação. Segue novamente. Joga no kick. Cassie segue um direto. E as duas mais uma vez se movimentando. Cassie vai caçando. Controlando ela, o centro da Arena. Forçando a Maria a ficar girando por fora. Procurando a angulação. E elas seguem o domínio da Cassie. No centro, achando com mais calma. A estreia de Maria um pouco mais de bala agora. O direto entrou, hein? Tem que tomar um pouco de cuidado, hein? Tá com a guarda muito baixa. A Maria mais de luta. Que fala, Kleber. Você vê ali que a Sergipan tá movimentando bastante. Mas a atleta não chega o gol do time. Tem que ir pra cima. Mas o respeito da Cassie está aberto. A Sergipan tá sendo muito esperto. Os golpes realmente são conectados limpos. Pela Cassie. Que vai cercando. Vai realmente forçando a Maria a ficar girando por fora. O centro da Arena Jungle é completamente dominado pela Cassie. Força a Maria a caminhar lá. Joga no quinto. Maria resolve. Entra. Dois cruzados ali. Um de direita, outro de esquerda no final. Maria mais uma vez sentiu as mãos. Mas tem um bom poder de absorção. A estreante. Maria Nascimento. Aí de punhos verdes. Totalmente de branco. Com vocês. E a Cassie com seus pôns amarelos. Com sua roupa preta. Segue ela ali mantendo o controle. Mais uma vez consegue conectar seus golpes de mãos. Fala com a gente, Kleber. A Maria, ela tá lutando bem, movimentando bem. Mas quando se trata de boxe, a gente percebe que a Cassie, ela tá com o boxe mais em linha. Tá golpeando embaixo, subindo, golpeando na cabeça. A Sergi Panda, ela é muito guerreira. Ela é muito raçuda. Mas você vê que na parte da trocação, no boxe, ela tá deixando um pouco a guarda baixa. Isso pode ser perigoso. Né? Exatamente. Mais uma mão conectada no queixo. Solta o ar, uma combinação. Vem cruzando. Botando mão, realmente, muito forte. Joga mais um shot médio. Volta mais uma vez a cruzar. Cassie vai realmente colocando a Maria. Pra trás do diretor. Entrou cheio, limpo. A direita tá conectando. Agora mais uma vez. Esquerda, direita. Outra vez entra limpo. Maria vai ficando bem apavorada. Aqui, cruzado de esquerda. Fantástico. Fantástico. Cassie. Cassie Granja. É o nome da fera. Realmente entrou com tudo. Soltando mãos duríssimas. A Maria tentou se movimentar. Tentou. Mas o Kleber, que não tá de bobeira, já vinha dizendo. A parte do boxe tinha uma diferença muito grande. E a Cassie vinha conectando mãos muito duras. E aí não tem jeito, né? Não, Kleber? Se deixar entrar várias mãos, acaba caindo. Foi diferente. A Cassie, ela tava focada mais no boxe. Ela tava encurralando a oponente. Começando com golpes na barriga. Depois subindo, golpeando na cabeça. E isso fez a Maria perder um pouco o foco na guarda. Tanto é que ela venceu a guarda. E nesse momento, foi que a Cassie conseguiu acertar o rosto dela. E ela caiu ali. O juiz também foi rápido. O Flávio Almendra separou a luta rapidamente. Porque o juiz é um juiz experiente. Que mantém a integridade física do atleta. E ele fez muito certo ali. E tem percubido a luta naquele momento. Exato. A gente vê aí, na recuperação de margens. Como a gente pode perceber que a Cassie, de fato, vinha dominando muito bem o combate. Jovem seus cruzados. Conseguindo vir conectar mãos muito fortes. Principalmente as suas direitas. Entraram bastante conectando. E foi uma esquerda, um cruzadácio limpo. Que levou, infelizmente, Maria Nascimento ao solo. E decretou realmente o final desse combate. Parabéns para a Cassie, que veio com tudo. E agora, é com você, Sandribas, de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial da primeira vencedora da noite. O árbitro mestre Flávio Almendra. Interrompeu a luta aos 2 minutos e 41 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de Cassie Granja. Esse é um momento bacana que a gente tem que destacar dos esportes profissionais. É um esporte de combate, mas existe muito respeito. Todo lutador sabe que se não tiver um adversário à sua frente, ele não vai conseguir desenvolver sua carreira, conquistar ali o seu sucesso financeiro. Então, é muito legal a gente ver todo esse fair play. Mas agora a gente já tem que ir se preparando, porque no Jungle Fight você sabe que não tem intervalo. Já já a gente vai estar vendo ali aquela imagem, onde a gente destaca os dois lutadores do próximo combate. A luta número 2 será entre Mário Freitas e Nery The Future. E já já a gente vai poder curtir os números. Aquela tardinha está aí, Nery The Future versus Mário Freitas, 26 anos para os dois. A categoria é a peso mosca, alturas bem compatíveis. Nery The Future com duas vitórias invicto e Mário Freitas fazendo a sua estreia no MMA Profissional. Números apresentados para vocês, então novamente eu chamo ele. Sandribas de Campos, traz o garoto para a arena. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Aqui é Selva. Aqui é Jungle Fight 124. Próxima luta, MMA masculino. Duelo Sergipe versus Alagoas. Categoria, peso mosca até 57 quilos. Convidamos o atleta do corner amarelo a comparecer à arena jungle. Mário Freitas. Mário Freitas chegando aí com o grande mestre Revira. Já vem ostentando o manto azul, agora tira a camisa. Dando aquela moral para os seus patrocinadores. O garoto está bem feliz, sorrisão estampado no rosto. Está aí agora passando pelo check do grande árbitro César Moutinho. O árbitro que sempre atua com muita categoria aqui em toda a região nordeste do nosso Brasilzão. Fazendo checkzinho, conferindo, coquilha presente, bucal presente. Desejando aquela sorte. Vamos nessa. Primeiro lutador. Já chegou. Mário Freitas. E o seu adversário do corner verde. Nery The Future. Nery The Future chegando na passarela. Kleber Orgulho. O que é que você pode nos informar desse menino, meu amigo? Você vê aí Nery The Future. É um atleta da academia Strike MMA. É um guerreiro. Ele vem da cidade de Penedo. A equipe Strike MMA é a maior equipe do estado nesse momento. Onde tem os maiores guerreiros para competir no jungle fight. E Nery The Future está aí para comprovar o seu favoritismo nesse combate. Com todas as armas que ele tem. Com duas vitórias no Sherdog. É um cara que está aí para demonstrar a força do seu estado. Um guerreiro que vai lutar agora contra a Sergipe. Mas ele treina. Ele treina aqui em Aracaju. Vai daí Sandri Bas de Campos. Muito bem senhoras e senhores. Vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que esse duelo é entre Sergipe versus Alagoas. Categoria peso mosca até 57 quilos. No corner amarelo. O atleta de 26 anos de idade. O metro e 68 de altura. Bateu 57 quilos cravados. É a sua estreia no MMA. Profissional senhoras e senhores. Representando a academia Revira Black Team. É a cidade de São Cristóvão, Sergipe. Mário Freitas. E o seu adversário do corner verde. O atleta de 26 anos de idade. O metro e 63 de altura. Bateu 57 quilos e 200 gramas. No seu cartel profissional de MMA. Duas vitórias e nenhuma derrota. Representando a academia Strike MMA. E a cidade de Penedo. Estado de Alagoas. Nery. The Future. O árbitro responsável por esse combate. Será Lucas Aires. Lucas Aires. Já no centro da arena. Porta fechada. Combate autorizado. O cara de The Future já vem. Joga logo um jab. Para tentar. Botar o Mário para trás. Procurando a subir. Mário. Ficando. Joga um bom look. Agora. Um estreante. Que está aí de põe os amarelos. Mário. Freitas. Mário The Future joga uma combinação. Mário deu a cartoriada. Boa. Já saiu. Volta ali. Para o centro. Não permitiu. Fé de coxa de verdade. Não permitiu ser encurralado. Opa. Botou um bom cruzado. Mais uma vez. Sentiu para dentro o Mário The Future. Rapidamente fechou. Parece que sentiu aquele cruzadinho de mão da frente. Hebe. Ele sentiu ali aquele golpe. O que é que ele fez para outra agarrada agora. Já colocou o ponente na grade ali. Não é. Deu a escapada no pescoço do ponente ali. Mas o Mário The Future tem muitas armas. Ele sabe que ele está em pé. Ele sabe que ele está na grade. Ele sabe jiu-jitsu. E é um cara que tem experiência de duas vitórias. no Shardog, né? Esperemos aí que ele faça um combate duríssimo contra esse estreante. E forneça para a gente um show. Ali, ó. Está vendo aí? O Mário sabe lutar agarrado. Ele sabe lutar na grade. Ele sabe lutar no chão. Opa. Opa. Que deixei o morro. Deu um mole com o pescoço. Deu um mole com o pescoço. O Mário The Future. O Mário pegou. Vai tentando agora bater. Está ficando ruim a situação. Está ficando complicada a situação. Mas parece que vai escapando. Muito duro. Mas travadíssimo na posição. Agora procurando soltar a mão. Escapou. Muito duro o Mário The Future. A posição está complicada. Mas teve beleza. E agora vai jogando por cima. Tem a possibilidade de aplicar o grau de empalde. Dois minutos. Desse primeiro round estão chegando. Na vantagem ainda teremos três minutos. Tem a minha profissão. São cinco minutos. Três e cinco. E agora o Mário está por cima. Mas o Mário veio surpreendendo. Na produção. O garoto está subindo outro jogo. Depois não vacina. O Mário quase complicou uma pegada de costas. E agora o Mário vacilando. O Mário está conseguindo colocar golpes vivos. Mas o Mário se levanta muito duro. Os guerreiros não se isentam de nada dentro da arena de umbro. E vem mais uma vez procurando jogar. Aquela pituita nova reta. O Mário acabou caindo. O Mário permanece por cima. Que combate interessante. Bem dinâmico. Procurando sair com a grilha agora. Vai tentando travar o Riochi. Vem jogando a mão por cima. Escapa mais uma vez o Mário. E o combate começou eletrizante. Mais uma vez o Lucas vai acertar os dois. Mais uma vez esse cruzado de mão da frente. Esse cruzadinho de esquerda pega. Dá uma balançada no Mário. Cruzando bem. Agora é ele que joga. Procurou jogar o cotovelo. Não conseguiu conectar. Mas grampo. E está aqui na tela. Bem na grade na nossa frente. Fechou realmente ele mão. Procurou colocar uma boa joelhada. Vem todo mundo. Realmente o Mário. A Mário bota para baixo. E já fica numa posição de vantagem. O Mário acabou caindo. Está de lado. Está numa posição ruim. Mário consegue soltar o groundwork por cima. Mais uma vez. Sai rapidamente o quadril Mário. consegue realmente levantar. Sai da posição o Nery. Entra novamente. Por cima, por dentro da guarda. O Mário agora sai para tentar pegar um leglockzinho. Tem bastante ferramenta de ataque, hein, Cleber? Tem, tem bastante ferramenta. O Nery, ele está levando a luta para o chão. Coletando a luta na grade. Mas se você for ver, o Mário Freitas, ele tem uma trocação boa também. Quando ele está em cima, ele leva perigo para o Nery. Mas agora o Nery está ali. Em posição de ampla vantagem. Porque ele está por cima do MMA. Causando um grande empate. Violento ali por cima. Mantendo a luta por baixo. Está na meia guarda ali. Fazendo um bom trabalho. É isso. 50 segundos na regressiva. Já passamos aí. De quatro minutos e palata rolado. Nesse segundo round. Mário Freitas. Nery The Future. Esse que está por cima. Short vermelho para os verdes. Para o Nery. O Mário está aí com o short azul e punhos amarelos. Realmente agora novamente autorizado. Só cruzado. Mais uma vez o cruzado de esquerda do Mário. Perda. Ele consegue balançar o Nery que grampeia mais uma vez o combate. São fortíssimos realmente os cruzados do Mário. Entrou. Jogou direto. Chute alto. Agora mais uma vez o cruzado de canota. Entra. Outra vez. Sai na esquiva. Jogos cruzados. Troca de gentilezas. E os meninos ali colocando realmente muito a mão. Esse cruzado de canota está balançando. Final de primeiro round. Kleber. Que situação complicada. Se você tivesse uma papeleta na mão, Kleber. Como é que você pontuaria quem venceu esse primeiro round? Foi um round bastante complicado para marcar aqui. Mas o Nery levou vantagem porque ele dominou a luta agarrada na maior parte do tempo. Mas quando a gente fala de trocação, de levar perigo realmente à luta. O Mário Freitas, ele saiu no braço ali. Na trocação agora, no canto da grade. Ele conseguiu alguns golpes em Nery. Nery ficou no canto ali da grade. A gente viu que ele estava correndo perigo. Mas esperamos agora que nesse segundo round o Nery volte definitivamente focado a fazer a parte dele, que é a luta agarrada. E o Mário consiga exercer o trabalho dele, que é a parte da trocação. Ambos têm as estratégias bem definidas, né? A gente pode ver isso na luta. Então é isso. O intervalo já passou. Estamos aguardando aí a retirada de todos de dentro da arena de Angle para que possamos reiniciar o combate para esse segundo round. Seguem os dois lutadores. O Mário mais uma vez caminhando para dentro do Nery The Future. O estreante procurando dar aquela intimidade. É ele que vem, recebe um fortíssimo direto do Nery. E os dois estão ali no centro da arena de Angle. Joga ali um cruzadinho de mão da frente. Fala com a gente, Kleber. Eu acho que não é uma boa ideia o Nery ficar aí na trocação. O Mário Freitas, ele tem uma trocação mais apurada. A gente percebe que ele consegue bloquear bem os golpes, consegue responder, esquivar. E o Nery, ele é guerreiro, raçudo. Um cara que cai para dentro. Mas, tecnicamente falando, na trocação, o Mário Freitas está levando mais perigo. É isso. O Nery conseguiu colocar uma bela combinação. O Mário acabou engolindo vários golpes. Consegue mais uma vez colocar essa luta para baixo. E está aí o Nery The Future colocando ali um ground and pound. Está conseguindo acertar. Boas mãos ali no rosto do Mário. E não consegue se soltar. Está conseguindo gravar. Está ali naquela... É tipo uma meia, né? Fechou ali aquela gravata. Vai conectando boas mãos. O árbitro olha. Está conectando aquele soco. Que a gente sabe que não causa realmente muito dano. Não vai encerrar um combate sem pressão. A gente sabe muito bem que isso aqui é jungle. Não vai conseguir vencer uma luta batendo fofo. Tem que conseguir se posturar. Colocar golpes com potência. Golpes que vão, de fato, desconectar o seu adversário. Mas o Nery segue dominando. Agora consegue realmente levar a cabeça do Mário para ali para a grade. Próximo ao poste. Deixando ele preso sem muita condição. Mas como não progrediu e ficou dentro da grade, a gente sabe como é que é no jungle fight. A luta está no solo e você não desenvolve. Não tem jeito. O árbitro bota para cima. E vamos novamente voltar para a trocação. Belo chute baixo agora ali do Nery. Acertou uma boa por fora. Joga realmente uma combinação. Os golpes passando vazio. Agora um belo direto do Mário na resposta. Dá um sorriso. Deixa a guarda lá embaixo. Se expondo bastante. Cruzadinho de mão da frente do Nery. Passando vazio. Joga ali no kick. Procura caminhar agora na direção. Procura sair de próximo da grade. O Mário vai levando o Nery para o centro da arena. E os dois voltam novamente para a troca de golpes. O Nery joga agora. Esquivou. O Mário responde, mas também não pega em cheio. E os meninos chegam e realmente seguem com muita energia. Nery mais uma vez. Grampiou. Coloca as costas do Mário na grade. Passa o ganchinho por dentro. Joga uma bela ajoelhada na coxa. Agora ajoelhada com a outra. A perna ali por fora da coxa. Tipo um custão. Tenta fazer aquela puxada. Tenta levar mais uma vez o Mário para o jogo de solo. Onde ele no ground and pound realmente consegue mostrar que ali embaixo ele tem uma diferença técnica. Não é isso, Kleber? É isso mesmo. O Nery está mostrando que na luta agarrada. Ele tem uma vantagem superior ao oponente. Você vê ali. Ele acabou de derrubar agora. Já caiu fazendo o ground and pound. O oponente realmente está passando por dificuldades ali no chão. Correndo por ele de ser finalizado. Opa! Fechou o Natalhão. Agora passou o gancho. Situação complicada para o Mário. Mas está fechado. Está ficando roxo ali. Conseguiu. Puxar aquele braço da alavanca. E aí o Nery The Future solta a pegada e começa novamente o ground and pound. Começa a soltar soco. E agora a cutuvelada. E tome mais soco. Vai conseguindo conectar realmente muitos golpes. O Mário precisa sair dessa posição de desvantagem. Passar mais uma vez o gol pela cana do braço. Procura fechar o Natalhão. Foi para a transição do mão com mão. Era isso que eu exigei. Bateu! Mário Freitas bateu. E é ele. Nery. Nery The Future. O caminhão. Saiu vencedor. Conseguiu essa finalização fantástica. Percebeu que no batalhão estava complicado. O Mário estava soltando a alavanca. Partiu para a transição do mão com mão. E garantiu os três tapinhas. E essa vitória fantástica. O que é que você pode destacar para a gente? Cleber Orgulho. É isso. Tapinha tímido. Tapinha tímido do estreante Mário Freitas. Lucas Tires interrompeu o combate aos três minutos e trinta e quatro segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por finalização mata-leão de Nery The Future. E aí nas imagens, a gente pode ver o nosso governador. Ao lado dele, o nosso presidente, Valide Ismail. E agora a gente já vai se preparando porque no Jungle Fight é assim. Uma luta acabou. A gente sabe que vamos ter outra luta na sequência. O Jungle tem aquele evento que é bem dinâmico. E tá aí. Números na tela. Mais uma luta na categoria peso-mosca. Alisson Daneri versus Iago Orsoldado. 27 anos para Alisson, 28 para o Iago. Os dois bateram o peso. E vamos nessa porque agora teremos dois lutadores representantes de Sergipe. E eu volto com ele, com o Sandribas de Campos, para que ele possa chamar esses nossos lutadores para dentro da Arena Jungle. Vai daí, Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores. Dando sequência ao maior evento de MMA da América Latina. Jungle Fight 124. Aqui é selva. Aqui é Jungle Fight diretamente de Aracaju, Sergipe. E a próxima luta é um doelo local. Sergipe versus Sergipe. Categoria peso-mosca, até 57 quilos. Convidamos o atleta do corner amarelo a comparecer na Arena Jungle. Alisson Neri. Não vai chegar assim, então. Chefe. Tá aí o Alisson Neri. Chegando na passarela de Ando. Aquele momento onde o lutador dá aquela concentrada final. Vem aí. Colocando aí o movimento de Muay Thai. Mostrando que o cotovelo tá soltinho, o joelho tá pronto. E eu gosto muito de destacar sempre. Cotovelo e joelho não tem luva quando pega osso no osso, Kleber. Maldade purinha, não é isso? Osso no osso, cotovelo, joelhada. São os golpes mais contumentes que tem. Se uma vez o cara acerta esse golpe aí, com certeza machuca. É isso. Aquele cumprimento dos seus parceiros de treino. Sabemos como é importante. O MLA é um esporte individual, mas não tem como você se preparar. Tem sempre que se preparar de maneira coletiva. Então sabemos a importância dos principais parceiros de treino. E tá aí. Alisson Neri. Colocando o pé dentro da Arena Jungle. E o seu adversário do Corner Verde, Iagor Soldado. Iagor Soldado chegando. Mais um lutador aí a se apresentar. Mais um representante do estado do Sergipe. Bem chegando, bem motivado. Quicando na ponta do pé. Essa categoria peso-músculo, a gente sabe. Os lutadores são leves, mas são muito velozes. Muita técnica e velocidade. É isso que a gente sabe que essa categoria traz. Categoria perigosa. Golpes muito rápidos. E é isso. Terceiro combate dessa noite de hoje. Volto a dizer a vocês. Serão 12 combates na noite. Então ainda temos muita luta interessante. E os dois últimos combates que os disputam de cinturão. Cedrão Augusto versus Anderson. O Astro da Maldade. Disputando o cinturão até 77 quilos. E Daniel Bulldog versus William Colorado. William defendendo o seu cinturão da categoria peso-pena. Eita aí. E a Bolsonaro dentro da Arena de Angle. Fazendo o seu giro. Eu o devolvo para ele. Vai, Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que esse duelo é entre Sergipe versus Sergipe. Categoria peso-mosco até 57 quilos. No corner amarelo. O atleta de 27 anos de idade. 1,67m de altura. Bateu 57 quilos e 200 gramas. É a sua estreia no MMA profissional, senhoras e senhores. Representando as academias. Sian Fight. Barra Shalom. E a cidade de Aracaju. Sergipe. Alisson. Feria. Nery. E o seu adversário do corner verde. O atleta de 28 anos de idade. O metro e 70 de altura. Bateu 57 quilos cravados. No seu cartel profissional de MMA. Uma vitória e nenhuma derrota. Representando a academia. Striker MMA. E a cidade de Nossa Senhora das Tores. Sergipe. Iago. Soldado. O árbitro responsável por esse combate será Cezanne Moutinho. Grande Cezanne Moutinho. Nossa Ringuiguel anunciando pra gente o primeiro round desse combate. Então vamos lá. Autorizado. Os dois meninos já circulando no centro da arena. Vamos ver. Iago solta o primeiro low kick. Alisson. Devolve mais uma vez o Iago. Soltando o low kick por fora. Joga dois jabs. Vem com direto na resposta. O Iago agora sim. Soltar mais um low kick. Alisson fez um checkzinho interessante. Botão. Bom direto. E agora. O Iago. Conseguiu realmente. Fazer o body lock. Mas esgrimou muito bem ali. O Alisson. Iago insiste na tentativa da queda. Os dois seguem grudados. E o Iago consegue mais uma vez. Colar ali as caixas do Alisson. Agora ele consegue de fato colocar a luta pra lá. E o Iago vai conseguir ter aquela pressão. Colocar um ground on pound. Alisson tá de guarda aberta. Já tá procurando fazer ali uma passagem. Iago segue por cima. Joga mais uma vez a mão. Sobe. Com a coisinha ali um pouco indivíduo. Tá na grade. O Alisson tá em cima de uma teleaviso. Joga agora ali em direto. Pisa com bastante pressão. Iago volta os dois a trocar golpes no centro da arena. Mais uma vez o Alisson consegue conectar uma boa mão. Iago circula e volta os lutadores pro centro da arena. O 1.36 e o direto pegou. Tentou a joelhar da saltada ali. Opa. Mais uma vez o direto entra. Tem que ficar ligado o Iago. Alisson conecta mais. Que cruzado lindo de esquerda. E agora acabou. Incrível. Alisson. Alisson Nery. Que montanhota perigosa. Aquele cruzadinho de canhota no queixo. Já desconectou. Foi só soltar a chuva de mão direita. E o Cezone Moutinho teve que ser a última batida. Vibra. Vibra Alisson Nery. O Alisson Nery. Parabéns aí. O Alisson Nery tá de parabéns. Fez um bom trabalho. Ganhou o Iago Soldado. O Soldado é um atleta muito duro. Um cara que tem uma vitória no Sherdog. E agora o Alisson Nery. Conseguiu essa vitória por nocaute. E tá entrando com o pé direito. Na selva. No Jungle Fight. É isso, Kleber. E o Kleber sabe muito bem. O que é entrar bem aqui no Jungle Fight. Porque já ostentou esse cinturão. Já foi o nome mais forte aqui. E agora tá se aventurando lá na Polônia. No KSW. Sempre mostrando muita força e muita raça. Defendendo a bandeira brasileira. Lá fora do cenário internacional. Parabéns, Kleber. Mas hoje. Hoje a gente tem que destacar o Alisson Nery. Porque ele brilhou. Olha aí. Esse foi o cruzado. Que já abriu o caminho. Depois soltou essa chuva de mão direita. E o Boltinho encerra o combate. Fantástico esse cruzado de canhota. Realmente pegou na tomada. E agora. Vamos para o resultado oficial. Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Cezane Moutinho interrompeu o combate a 1 minuto e 40 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de Alisson Feria Nery. É isso. O Jungle Fight não tem sossego. As quatro primeiras lutas correm de uma vez e depois da quarta luta que a gente vai ter no Guiavalinho. Então vamos nessa. A categoria era o peso combinado até 87 quilos. Lucas Jamanta versus Matheus Bebezão. Dois estreantes. Dois lutadores de Sergipe que vão estar performando. Agora eu volto com Sandribas para que ele possa trazer mais os dois lutadores para dentro da Arena Jungle. Vai daí, Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o próximo combate. Aqui é Selva. Aqui é Jungle Fight, edição de número 124. Diretamente do ginásio Constâncio Vieira, Aracaju, Sergipe. E a próxima luta continua com o duelo local. Sergipe versus Sergipe. Só que é um peso combinado e a categoria é 87 quilos. Convidamos o atleta do corner amarelo a comparecer na Arena Jungle. Lucas Jamanta. Agora subimos o peso. Estamos indo até 87 quilos. São 30 quilos a mais do que a categoria que a gente acabou de assistir. A categoria até 57. Nocaute bem mais alto. Colocadores bem mais cortes. Passando aí pelo check. O grande mestre. Lá não entra. Lucas Jamanta. E o golinho de água. O calco sendo colocado todos os equipamentos de proteção. Isso aí. Adentrando a Arena Jungle. Esse lutador que vai fazer a sua estreia. Se representando aqui no estado de Sergipe. Como disse o Sangre, mas duelo local. Para que a gente possa estar curtindo o quarto combate. E o seu adversário do corner verde. Matheus Bebezão. E lá vamos nós. Entrando com essa música realmente que mexe com muitos corações. Matheus Bebezão. Caminhando pela passarela de Angus. Tentando esse manto vermelho do Lampanço. Destacar gosto muito dessa música. Muita vibração. Muita vibração. Grave a ver que fala alguma coisa pra gente aí sobre esse combate. O que tá de boa, meu amigo. É, eu tenho a dizer que vai ser uma luta muito boa. Vai ser uma luta muito dura. O Jamanta é campeão de kickboxing, de Muay Thai aqui no estado várias vezes. Então eu acredito que essa luta vai ser mais em pé. Vai ser na colocação. Vai ser um bom show pra gente ver aí nessa categoria dos médios. É isso. Lutadores bem mais pesados e mais fortes. E se a gente já viu o poder de nocaute que os lutadores, que os guerreiros da selva têm, imagina esses meninos aí com 30 quilos a mais na carcaça podendo estar batendo até 87 quilos. Sandribas, é com você. Solta a voz, trovão. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que esse é um duelo local, Sergipe versus Sergipe. E o peso é um peso combinado, até 87 quilos. No corner amarelo, o atleta de 29 anos de idade, 1,80 de altura, bateu 86 quilos e 700 gramas. É a sua estreia no MMA profissional, senhoras e senhores, representando a Academia Arca. E a cidade de Aracaju, Sergipe Lucas Jamanta. E o seu adversário do corner verde, o atleta de 25 anos de idade, 1,91 de altura, bateu 85 quilos e 900 gramas. É a sua estreia no MMA profissional, senhoras e senhores, representando a Academia Najafait. E a cidade de Aracaju, Sergipe Matheus Bebezão. O árbitro responsável por esse combate será Lucas Aires. Lucas Aires fez e confere. Arena de ângulo fechada, combate autorizado e vamos nessa. O quarto combate dessa noite, procura botar em uma combinação, joga um golpe no corpo com o Matheus. Lucas estava ligado, fechou rapidamente um clinch. Agora procura soltar chutes, mais uma vez clinchou o Lucas, colocando belas joelhadas. E os dois já foram ali para aquela luta grudadinha. Lucas colocando realmente pressão, travando o Matheus Bebezão na grade, mais uma vez consegue uma boa joelhada. Tem que ficar esperto com essa joelhada, joelhada na costela. É um golpe muito perigoso, não é isso, Kleber? É isso, é isso. O João Monte está fazendo um bom trabalho ali no clinch. Ele representa o Muay Thai, o kickbox também aqui do estado. O Bebezão está em uma situação difícil ali, uma situação perigosa. Ele tem que ser desvencilhado ali. Exatamente, tem que sair dessa posição o Matheus Bebezão. Agora ele conseguiu girar. Colocou o Lucas na grade. Lucas de maneira inteligente travou o pescoço. Matheus procurando estourar aquela pegada. Vem seguindo realmente na pegada ali. O árbitro ligado para que não feche a mão na grade. Segue com aquele pescoçozinho grampeado. O Lucas, Jamanta. Mas consegue, tira a cabeça do perigo do Matheus Bebezão. Mas o Jamanta Lucas mais uma vez coloca o Matheus na grade. Pressão e solta a joelhada. Essa agora entrou ali no abdômen limpa. Conseguiu fazer aquela tombadinha muito rápido. Um ganchinho por trás. Levando o Matheus ao solo. E vem seguindo agora com controle por cima. Lucas de Amanta. E realmente entrou dominando. Já estamos aí com 3 minutos e 10 segundos na regressiva. E os meninos colocando bastante energia. Vem mais uma vez com o joelho. Fala, Kleber. Você vê ali que o Jamanta, ele é um entreta do kickboxer e do Muay Thai. Ele estava fazendo um bom trabalho no trinche ali em cima. Mas a Luka foi pro chão. Ele também caiu em boa vantagem ali. Cruzando com a mão da frente. Lucas de Amanta. Agora bota dois jabs. Bota no kick. Cruza mais uma vez com a mão da frente. Entra um belo joelho. Bota mais uma vez a cabeça pra baixo ali. Muito perigoso esse movimento que o Matheus Bebezão costuma fazer. Ele acaba se expondo bastante. Foi que o single leg segurou. Não agraiu Bebezão. O árbitro Lucas estava esperto. Já chamou a atenção. Tem que ficar ligado o Matheus pra não ser despontuado. E consegue novamente levar a luta pro solo o Lucas de Amanta. Matheus Bebezão realmente passando um belo sufoco. Já passamos da metade do round. 2 e 15 na regressiva. Lucas de Amanta permanece por cima. Matheus Bebezão tentando apenas se defender. Travando ali a mão no bíceps. Pra evitar que o Lucas consiga colocar golpes fortes. Mas ele consegue. Vai golpeando a cabeça. Mais uma vez o árbitro Lucas Aires já está avisando. Aqui no jungle não tem jeito. Se a luta estiver no solo sem muito progresso. A luta acaba voltando pra cima. Então, o Lucas de Amanta se não quiser perder essa posição. Precisa trabalhar mais. Mais uma vez. Não passou a guarda. Não teve um ground and pound perigoso. Combate interrompido. E vamos voltar ao combate de pé. Mas parece que o Matheus está muito cansado. Mais uma vez procurando ir pra dentro. Lucas de Amanta. Como o Cleber Urbúlio já destacou bem. É um kickboxer. Então tem uns perigosos. Mas o Lucas agora conseguiu boas mãos. E mais uma vez trava no frente. Bota uma bela ajoelhada. Outro joelho. Entrando com muita força. Sai ali realmente do clinch. Bota agora. Passa o cotovelo no vazio. Cana do braço no rosto. Lucas de Amanta procurando machucar. Bota mais uma vez o joelho. Mas o Matheus consegue inverter. E agora é ele. Pressionando o Lucas de Amanta na grade. Lucas procura inverter. E já é ele novamente pressionando o Matheus de revisão. Coloca um golpe. Procurando colocar cana de braço. Mais uma bela ajoelhada no rosto. Pegou. Já está dando aquela zoada. Uma comemorada antes da hora. Como quem diz para o seu aniversário. É meu amigo. Vacilou para ver se eu não te nocauteio. Combate reiniciado. Matheus realmente parecendo bem abalado. Agora o cruzadinho de mão da frente. Passando o vazio. Belos cruzados lançados pelo Matheus. Mais uma vez em curta. Bota uma bela a mão esquerda. Lucas entra mais uma vez com seus joelhos. Matheus bebezão um pouco perdido. Recebeu cortes, golpes. E como eu sempre gosto de destacar. Joelho e cotovelo não tem luva não. Pode deixar a joelhada entrar mais uma vez no rosto. Outra vez. Duas joelhadas limpas. Dez na regressiva para terminar. O primeiro round de combate. E segue o Lucas conectando boas joelhadas. E o Matheus realmente parece não estar sabendo muito como se livrar desse trabalho de Clint. Que vem sendo apresentado por Lucas Jamanta. Final de round. Crê-me no orgulho. Como foi a sua visão desse primeiro round, meu amigo? Eu acho que o Jamanta levou esse round aí. Porque o Jamanta fez a parte de em pé muito boa. Colocou na grade. Fez o trincho. Usou o joelho. O cotovelo. Quando ele botou para baixo também ele saiu melhor. Mas ele tem no corner dele ali um faixa preta muito renomado. Que é o professor Brutus. Um faixa preta de jiu-jitsu aqui. De Sergipe. Que sabe muito na parte de luta agarrada. Então quando ele vai para o chão ali. Você vê que também ele tem vantagem nessa parte. Mas ele está fazendo um bom trabalho. Acredito que o Jamanta tenha levado esse round aí por 10 a 8, na minha opinião. Ou é isso? Na minha visão também. O Jamanta realmente dominou bastante o round. Conseguindo colocar golpes fortíssimos. Quase. Levando o Matheus Bebezão a nocaute. Já tocou a corneta. Final de tempo de intervalo. Os lutadores já de pé. E vamos nessa. Para mais um combate. Mais um round. Desse que é o quarto combate da noite de hoje. Eu destaco para vocês mais uma vez. Nós teremos 12 combates profissionais. E essa é a edição número 124 do Jungle Fight. Uau! Não foi para o toque de luba. Já meteu um chute alto lá no rosto. Mas deu aquela incomodada no Lucas Jamanta. Que aí colocou mãos duras. E travou o Bebezão na grade. Bebezão vem bem. Mais uma vez o joelho cantou. Prende mais uma vez a cabeça do Bebezão. E agora consegue se livrar daquele quente tradicional ali no pescoço. E mais uma vez o Lucas bota a luta para baixo. Matheus tentando colocar. Conectar. Cotoveladas de baixo para cima. E o Lucas procurando agora machucar. Dessa vez ele está tentando progredir. Parece pelo menos que está buscando sair ali. Para uma posição de uma passagem de guarda. Segue para repor ali o Matheus. Bota realmente aquelas marretadas de cima para baixo o Lucas. Bate ali no rim. O Matheus bota mais um gol para o rim. O Matheus procurando bater de baixo para cima. E mais uma vez o combate volta. O Lucas precisa se ligar. Precisa progredir mais. Se ele passar a guarda do Matheus. Ele já se coloca em uma posição melhor para evitar que a luta acabe sendo colocada para cima de novo. Boas mãos do Matheus Bebezão. Que mais uma vez procura jogar golpes fortes logo de cara. Pegou pela mão esquerda. Vem soltando bons cruzados. Agora é ele que joga uma bela ajoelhada. Lucas Jamanta solta o sorriso. Dá aquela provocada. Caminha para o meio. E está aí os dois lutadores no centro da arena. Bela ajoelhada na cabeça. Deu mais uma vez aquela comemorada. Parece lutar um pouco naquele ritmo mesmo do kickball. Se deu um pisão. Segue o combate. Para a final de luta. Isso foi o Shiro Pryde. Ground and Pound foi pesado. Lucas. Lucas Jamanta. Depois daquela ajoelhada no rosto. Que levou o Matheus Bebezão ao solo. Ground and Pound potentíssimo. Pisou no corpo com muita pressão. E várias pancadas no rosto. Do Bebezão. Lucas Jamanta. É o nome da pera. Vamos à recuperação de imagens. O início do round. O Bebezão já procurou um chute alto ali no rosto. Mas não foi muito feliz. A gente pôde assistir. O Lucas Jamanta dominando mais uma vez. Conseguindo colocar a luta para baixo. E depois de mais uma tentativa ali. De belos cruzados. Aplicados pelo Matheus Bebezão. Como a gente pode estar vendo. Foi realmente para o Clinch. Essa ajoelhada abriu portas para o nocaute final. Ajoelhada realmente pegou muito em cheio. Leva. Bateu o Bebezão ao solo. Esse ground and Pound pesado por cima. Um pisão na área das costelas. E está aí. Nocaute potentíssimo. Duas direitas no rosto. E a vitória por nocaute técnico para ele. Lucas Jamanta. Sandrima de Campos. Está com você. Para o resultado oficial do quarto combate da noite. Vai. Muito bem senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Lucas Aires. Interrompeu a luta 1 minuto e 46 segundos do segundo round. Sendo assim. Vitória por nocaute técnico de... Lucas Jamanta. Lucas Jamanta. Teremos um intervalo de 1 minuto e meio. Uma equipe. Intervalo de 1 minuto e meio. Excelta. Vamos lá. Vamos lá. Todos nas posições. 40 segundos. Sadrima. Fica contigo agora. Está regressivo. �'res. Os palestinos. O que foi, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, Aliado Jungle já estamos de volta Os quatro primeiros combates já passaram Já já teremos os números na tela para o quinto combate da noite de hoje Teremos 12 combates profissionais de MMA, edição 124 E está aí números na tela, a categoria agora é a peso pena Newton Cachorrão vs Fabrício Alagoinhas, mais um combate local Sergipe vs Sergipe, 41 anos para o Newton, 33 para Fabrício Alagoinhas E a categoria é a peso pena até 66 Chama os meninos, Sandribas Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta Aqui é Selva, aqui é Jungle Fight 124 O maior evento de MMA da América Latina Diretamente do ginásio Constâncio Vieira em Aracaju, Sergipe Próxima luta, continuamos com o duelo local Sergipe vs Sergipe E a categoria é peso pena até 66 quilos Corner amarelo, convidamos o atleta para comparecer à Arena Jungle Newton Cachorrão E está aí o cachorrão, vibrando bastante, dedos em rixa, apontando para o céu Sabemos que muitos dos atletas utilizam esse momento de fé É aquele momento de entrar, de poder solidificar na mente tudo aquilo que ele visualizou Toda a parte do treinamento, tudo aquilo que ele precisa aplicar Todas as principais ferramentas que foram trabalhadas Mantendo a sua mente, qual foi a estratégia traçada, qual é o gameplay Bate aquele papo com todos os seus parceiros de treino, com o seu coach E chegam sempre voando Esse é aquele momento realmente bem emocional Flávia Almendra autoriza E está aí Newton Cachorrão O primeiro a entrar para o quinto combate da luta de hoje Está aí Newton Cachorrão Na Arena Jungle E o seu adversário do corner verde Fabrício Alagoinhas O que é o campeão de três Dois E o campeão de três Está aí Vibrando Bradando Dando aquele grito Realmente mostrando toda a fúria Me lembra até o Hulk Naqueles momentos clássicos da Marvel E está aí Fabrício Alagoinhas Cumprimentando A sua tropa Como eu gosto muito de destacar Um esporte individual que é treinado de maneira coletiva Você precisa de uma equipe muito grande, vários parceiros de treino Pra que possa realmente afiar todas as ferramentas O MLA é um esporte muito complexo Você precisa realmente ser versado em muitas áreas de luta E sozinho não dá pra chegar a lugar nenhum Então como é bacana a gente ver esse momento E tá aí, os dois guerreiros já estão dentro da área de ângulo Então eu me calo e passo novamente Para ele, vai daí, voz trovão do MMA Muito bem senhoras e senhores Vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que essa luta é um duelo entre Sergipe versus Sergipe Categoria peso pena até 66 quilos Previsão, três rounds de cinco minutos No corner amarelo O atleta de 41 anos de idade Um metro e setenta e dois de altura Bateu 66 quilos e 400 gramas No seu cartel profissional de MMA Três vitórias, duas derrotas e um empate Representando as academias C.T. Alisson Rompo-Tai Barra, Gustavo Lima Muay Thai Barra, Romão MMA E a cidade de Nossa Senhora do Socorro Sergipe, 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 Milton O árbitro responsável por esse concurso Representando a academia Stryker MMA E a cidade de Aracaju Sergipe, Fabrício Fabrício Alagoinhas O árbitro responsável por esse combate Será Cezane Montinho Estamos nessa Vem comigo aliado Django Eu sou o Eugênio Veronese ao meu lado Hoje Kleber, orgulho Orgulho tenho eu de estar ao lado de um campeão E o combate autorizado Newton quicando ali A posiçãozinha de Karatek Braço estendido à frente Quicando na ponta do pé também Segue o Fabrício Procurando cercar Ele quica para um lado e para o outro Newton um pouco mais paradinho Parece que está aguardando para contra-golpear E os dois ali procurando fazer a leitura A mãozinha avançada à frente para o Newton Que está aí de pões amarelos E de pões verdes Segue o Fabrício Mais uma vez vem girando Procurando achar Ele é uma duração Belo o Leukic agora Aplicado pelo Fabrício Newton continua aplicando bastante Procurando fazer a leitura da velocidade Agora solta o Leukic por dentro Solta o seu primeiro golpe agora O Newton que lentila o Leukic por baixo Devolve mais um Por fora ali O Fabrício Os dois seguem ficando bastante Fabrício Solta o chute Os dois ao mesmo tempo Fabrício e Newton Se engafinhando na pancada Jogou agora mais uma vez Deu apenas aquela entrada Não soltou mão nenhuma Fez o Fabrício caminhar para trás E mais um Leukic aplicado Pelo Fabrício Newton segue ficando A mão direita ali Engatilhada o tempo todo Por enquanto não soltou aquela mão Segue muito baixa a mão Sempre com essa guarda baixa Essa posição estilo karateka Corpo bem lateralizado pro Newton E o Fabrício Um pouco temeroso de entrar Então a gente percebe os dois lutadores Se estudando bastante nesse início de combate 3 minutos e 22 na regressiva Os meninos seguem ficando Mais uma vez procurando circular o Fabrício Tentando achar um ângulo aberto Consegue mais uma vez um Leukic por dentro Newton engole o movimento Continua cercando Newton controla o centro da arena jungle Belos cruzados agora Aplicados pelo Fabrício Belo o Kik por fora mais uma vez Já muda um pouco A guarda e a postura o Newton Aquelas mãos que estavam baixas Já subiam A guarda agora mais parecendo Com uma guarda Realmente uma guarda de MMA Ele vinha com aquela posição De karateka clássico Mas os cruzados entraram Conectaram Achou melhor subir Proteger a linha do queixo Deu uma telegrafada A linha do chute Facilitou Para o Fabrício sair Os dois novamente Trocam Gentilezas Os cruzados passam Raspando Belo o Leukic aplicado Mais uma vez pelo Fabrício Muda a base E solta um belo chute O Newton O Leukic mais uma vez conectando Solta ali um Leukic com a perna da frente Circulando bastante Agora sim Belo chute médio Aplicado pelo Newton O Newton cachorrão Muda a base novamente Seu adversário segue cercando Joga um chute médio O Fabrício Agora é ele que circula Newton Achou um pouco o tempo Começa aí Ele toma conta do centro Mas o Fabrício Já vem novamente Impondo a sua pressão Engoliu um chute médio E conseguiu colocar Dois cruzados Os lutadores Seguem mais uma vez Solta um chute médio Esse Conseguiu ser até Lado pelo Newton O Leukic mais uma vez pegou Tá tendo que esconder a perna Aquela perna Tá ficando muito Avariada Tem que tomar cuidado Machucou a perna Machucou A Lagoinha está fazendo Trabalho certo Chocando as pernas Pra minar a trocação De Cachorrão Cachorrão é campeão De Moitai Aqui no estado de Serginho Já deu muitas lutas Então na trocação Então a Lagoinha sabe Que em cima Pode ser difícil Belos cruzados Conectados pelo Fabrício A Lagoinha Que segue cercando Newton Cachorrão Engole mais uma vez O Leukic por dentro Agora bota no corpo Cruzado entrou Tá soltando golpes Tá pegando muito Golpe na cabeça Voltinho tá em cima Mas o Cachorrão Segue bem Engoliu bastante a posição Recebeu muitos golpes Continua no grau No empalho de Fabrício Não perde a posição Conecta muitas mãos diretas No rosto Situação complicada ali Pro Cachorrão Que tá tentando sair Pra um leg lock Tá ligado na maldade Fabrício Colocou peso em cima Daquela perna E segue procurando Conectar ali Golpes diretamente No rosto Do Newton Cachorrão A Lagoinhas conseguiu Puxar aquela perna Precisava procurar Sair dessa posição Mas já estamos nos 10 segundos Finais Vai realmente terminar Um round com esse controle Por cima Um round muito dominado E como o Cleber Orgulho destacou Com muito talento Aqui ao nosso lado E com muita visão Minou bastante A base do Newton Cachorrão Fantástico o primeiro round Do Alagoinhas É não Cleber? Fantástico O Alagoinhas foi muito inteligente Em vez de sair logo Na trocação Com o Cachorrão Ele foi minando ali Usando chutes na perna Porque o Cachorrão Realmente é muito perigoso Em pé Ele fez um trabalho Bem certo Foi como tomar sopa Ele pegou a sopa quente E foi tomando pelas beiradas E agora Ele tá na parte principal Se ele continuar Mantendo esse trabalho De trocação Chutando Movimentando Ele pode atrapalhar O jogo de Cachorrão E acabar vencendo Essa luta aí Concordo Esse é o estilo certinho Tá fazendo um monte De jogo perfeito Deu mole ali Pra um camarada Que é um strike Que é um elo Do cauteador Que tem mãos perigosas Então foi logo na base Porque a gente sabe muito bem Que se não tem base Não tem como performar Com qualidade Mas olha Essa da sopa quentinha Eu vou usar em transmissão Vou roubar Vou adotar Que eu gostei muito Dessa referência Que você usou De ir tomando Pelas beiradinhas Evitando se queimar E dessa maneira Saindo realmente Com muita qualidade Foi feito aligente Foi como tomar sopa Na beirada Tá guardado aqui Vou usar em muitas transmissões Aliado Pode ficar ligado Que você vai ver muito Eu usando esse trocadilho Que eu gostei demais Cezana e Moutinho Troca aquele papo ali Com o Newton Cachorrão Tá fazendo o check Newton Cachorrão Troca aquele papo Com ele ali A gente precisa entender O que tá rolando Vai ser reiniciado o combate Vamos nessa Segundo round Autorizado Tocam as luvas E mais uma vez Os dois lutadores Já estão aí no centro Newton Cachorrão Já na base inversa Tá jogando de canhoto A perna dele Realmente tá bem Maguada Tava com a perna Esquerda à frente Mas não tem jeito Teve que colocar lá pra trás Fabrício fez um trabalho Muitas vezes na guarda E foi uma situação complicada Ali pra Cachorrão Que ficou no campo da graia Levando aqueles golpes Vamos ver como é que vai Se suceder agora Volta ali Cercando bastante Fabrício Alagoinhas Dessa vez ele foi logo Pra botar pra baixo Procurou travar ali O Newton Mas já bem molhado O corpo fácil escorregou E o Fabrício Alagoinhas Conseguiu se livrar tranquilamente Agora tá ali por cima Jogando na maldade Pode colocar um ground and pound Milton Cachorrão Procurou logo travar Fechou ali um body lock Pra que o Fabrício Alagoinhas Não possa se posturar Pra poder bater Então tá soltando ali Socos na lateral da cabeça Agora sim consegue Um pouco mais de postura Um pouco mais de ângulo Tenta jogar aquela no braço Milton Cachorrão Tá que bloqueia bem Mas aquela no braço Tá aí agora no gol Agora situação muito ruim Cássio Solos Colocando golpes Fabrício Alagoinhas Realmente vem dominando O round A gente já tá aí Com 3 e 15 na regressiva E ele segue assim Como ele fez No primeiro round Conseguindo dominar Já deu aquela magoada Na base Agora tem uma certa facilidade Mas aquela mão Que ele tomou O upper pegou em cheio Quase que resolveu O combate Pro lado do Cachorrão Milton Cachorrão Que tá aí De pôr os amarelos De costas Pro solo E o Fabrício Alagoinha O Newton Cachorrão Que tá por baixo Fazendo muita força Pra poder conter Procurando não receber Golpes muito fortes Tentando travar o combate Pra ver se o árbitro Coloca a luta de pé novamente Mas não tem como O Fabrício vai evoluindo Agora partiu pra montada A situação do Cachorrão Vai ficando cada vez Mais complicada 1 minuto E 35 E 35 Na regressiva Na regressiva Agora pra vocês Chegando agora Aí a 90 segundos Pro final Teste que é o segundo round Kiko Tuvelá Da violenta Mais uma vez Tá na montada Fabrício Alagoinhas Tem a chance De resolver o combate Tentando sair dali O Newton Cachorrão Agora tentou Uma barrigada Pesou muito bem O Fabrício Que agora solta Seu ground-em-pound Tá martelando Por cima Daquele jeito bruto Mesmo Soltando Pancadas Várias Conectando No rosto do Newton Que tá meio perdido O árbitro tá em cima Vai pedindo a defesa E tá aí Final de combate Nocaute técnico Muitas marretadas Sendo conectadas É isso Não tem jeito Fabrício Alagoinhas Bate no peito E diz que tá Aqui A área da jungle É sua Garoto Alagoinhas Venceu essa luta Na inteligência Porque se ele fosse Pra trocação Com o cachorrão Logo no início da luta Ia ser muito difícil Pra ele Cachorrão especialista Na luta em pé Não que Alagoinhas Também não seja Bom em pé Ele também é bom Mas Quando se fala De luta MMA Com a luta pequena Realmente É o cara Que tem a mão Mais apurada E na minha opinião Em pé Seria uma luta Boca Cachorrão Mas Alagoinhas Foi estratégico Juntou na perna Colocou pra baixo Usou o pano das armas Que é o mix M.M.A. AX A mistura Das artes marciais Ele fez um bom trabalho Parabéns a um do outro É isso MMA é bem complexo Justamente por isso A gente às vezes Sabe que o adversário Da gente É superior a gente Em determinada parte Do combate A gente não vai permitir A gente não vai permitir a ele Levar o combate pra ali A gente vai utilizar Outros elementos E foi isso Que o Fabrício Alagoinhas fez E o Cleber Orgulho Destacou pra você Aliado Jungle Que vem sempre com a gente Novamente volta a destacar Esse é o quinto combate Da noite Então ainda teremos Vários combates São sete Pra transcorrer São doze Na noite de hoje E eu vou Devolvendo agora aqui A transmissão Vou passando novamente O comando da voz Pra ele Que eu percebi Que já está lá No centro da Arena Jungle Pra passar Dar informação Pra todos vocês Com aquela voz Que a gente gosta muito De ouvir Vai Sandribas Com o resultado Oficial Do evento Vai Sandribas Tudo bem senhoras e senhores Vamos para o resultado Oficial Do vencedor Deste combate O árbitro Cezane Moutinho Interrompeu a luta Aos quatro minutos E dois segundos Do segundo round Sendo assim Vitória Por nocaute técnico De Fabrício Alagoinha Casa cheia Nossa enturrade Valente Governador do estado A nossa Enturrade Os responsáveis Por trazer O maior E melhor evento De MMA Da América Latina Pra ser dito Que momento bonito Estamos vendo agora A aposentadoria De Newton Cachorrão E a palavra é tua Muito bem senhoras e senhores Estamos aqui com Newton Cachorrão Newton Hoje infelizmente Não veio a vitória Mas eu acredito Que você tem um recado Bem importante Para passar para o seu público Que sempre te apoiou Em todos os momentos Em que você esteve Representando a sua cidade A sua academia O seu estado Nos rinques E nos octógonos do Brasil Qual seria esse recado Eu quero primeiramente Agradecer a todos E falar que é É complicado Para um atleta Aqui no Brasil Poder Se manter Da luta Eu tenho que trabalhar Todo dia De média De 10 A 12 horas Diária Tenho minha família Para cuidar Então há inúmeras coisas Para você poder Realizar esse sonho Então mediante isso Não é fator físico Graças a Deus Deus me dá uma saúde Imensa Eu faço coisas Que os atletas Novatos Não conseguem fazer Eu já tenho Isso e ímpeto É de nascença Deus me deu isso Mas infelizmente Eu não posso botar Meu nome em jogo Eu acho que para mim Deu hoje Eu quero agradecer a todos E só agradecer a Deus Por essa oportunidade Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para Newton Cachorrão Que hoje Pendura as luvas No MMA profissional Muito obrigado Guerreiro Então é isso Aliado Momento de emoção A aposentadoria De Newton Cachorrão Saiu com uma derrota Mas deixou claro Que teve muito sucesso Na sua carreira Pôde performar Pôde curtir bastante E agora a gente Aguarda aí A nossa DJ Que está presente na arena Alegrando a galera Trazendo a música Aquele tema Dos nossos principais lutadores E já já Vamos ter os números Na tela Para que a gente Possa receber O sexto combate Da noite de hoje Vai ser um combate Incrível Entre dois lutadores Duríssimos E está aí A categoria Peso Mosca Douglas Vitoras por osso Versus Deninho 3D Duas feras Doze vitórias E quatro derrotas Por osso 21-6 Para Deninho 3D Agora o que não vai faltar É a experiência Dentro da arena jungle Que Sandribas Traz esses dois guerreiros Para dentro da arena Muito bem senhoras e senhores Vamos para o próximo combate Aqui é selva Aqui é Jungle Fight 124 Diretamente do ginásio Constâncio Vieira Em Aracaju Sergipe E o próximo duelo É um duelo É um duelo entre Bahia Versus Sergipe A categoria É até 57 quilos Peso Mosca Convidamos o atleta Do corner amarelo A comparecer Arena jungle Douglas Puro Osso Lá vem ele Douglas Puro Osso Cabelo do menino Tá platinado Representante da Fight House Estamos vendo Essa entorragem Muito bacana Como eu gosto Desses meninos Da Fight House Sempre com uma Energia muito alta Sempre com muita educação E marcialidade São ótimos representantes Ótimos lutadores Que estão sempre Performando realmente Com uma categoria Incrível Aquele bate-papozinho Tranquilo E lá vão A preparação Cezanne Boutinho Fazendo o check final E lá vai Douglas Puro Osso Tendo a sua Autorização Para entrar Na arena jungle Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo Tá de volta Do puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver Por aqui tem que ser Mesmo do inferno É bom saber Por quem se anda Se não impassa Vira Desanda Beijo Mas no seu posto E o seu adversário Do corner verde Teninho 3D E agora a arena Vem abaixo Teninho 3D É um nome Fortíssimo Esse menino Já foi O dono Do cinturão Do jungle fight É um ex-campeão Depois saiu Do jungle Foi se aventurar Em outros eventos E agora Voltou com tudo Porque ele disse Que esse cinturão Tem que estar com ele Pertence a ele Tá vindo com tudo Vemos aí O astro da maldade E que também Vai performar No fome Vemos o principal Da noite de hoje Tá com muita energia Teninho 3D E tá em busca Do cinturão Que já foi dele Então motivação Pra esse menino Que não falta O representante Da Stackhouse A equipe local A equipe da cidade Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada A equipe de cala no bolso Partilharia pisada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quanto eu faturo Tô de melhor na vista Paga na vista Segura Nada de juros Acelerando o plume Sabe que eu tô de lá É sério Cheirando o vazio A java Aquela cena Vida de cinema Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o próximo combate Duelo entre Bahia e Sergipe Categoria peso mosca Até 57 quilos Previsão Três rounds de cinco minutos No corner amarelo O atleta de 31 anos de idade 1,65m de altura Bateu 57 quilos e 200 gramas No seu cartel profissional de MMA 12 vitórias e 4 derrotas Representando a academia Fight House É a cidade de Cento Cé Na Bahia Douglas Por um osso Osso E o seu adversário do corner verde O atleta de 28 anos de idade O metro e 67 de altura Bateu 57 quilos e 600 gramas No seu cartel profissional de MMA 21 vitórias e 6 derrotas Representando a academia Striker MMA E o povoado Rio da Vaca E Colônia 13 Da cidade de Lagarto Sergipe Senhoras e senhores O ex-campeão Da categoria Teninho 3D E o árbitro responsável por F-Combate Será Lucas Aires Estamos nessa aliado de Angle Vamos para mais um combate Douglas por hoje Versus Deninho 3D Emoção pura Tá com as luvas Já tem Deninho 3D Procurando Colocar O Douglas Pra caminhar pra trás Deninho mais uma vez Jogou agora No empate Dandinho 5 Muita movimentação Dos dois domínios Os dois jogadores realmente Muito rápidos Muito velozes Espeta por baixo Douglas por osso Chuta por dentro Deninho Por enquanto Os dois investindo Bastante nos low kicks Sabemos muito bem Como é perigoso Em doir esses golpes Você pode ficar Com a movimentação Muito avariada Conseguiu ali Um gol Um chutezinho No corpo Douglas por osso Deninho 3D Vem cercando Ficando na ponta do pé Douglas A próxima grade Não está se sentindo Comportável De ficar em peso Tentando sair dali Mas o Deninho Controla o centro Gira mais uma vez Joga Um belo kick Por fora Muito estudo entre eles Deninho mais uma vez Consegue conectar o jab Belo belo Do meu kick Por dentro O Douglas por osso Parou um pouco Está procurando entender Agora sim Só o solo kick Também conecta Mais uma pernada Do Deninho Deu aquela avançada O Douglas por osso Deninho recuou Mas não fez nada Foi só na finta Mais uma vez Funtando Deninho aproxima de novo Tem uma movimentação Realmente muito complicada De fazer as leituras Lembra aquele Do nosso antigo Dominique Cruz Do UFC Sempre movimentando Kikana Às vezes cola os pés Troca de base Vira para um lado E para o outro Sai do ângulo Com muita rapidez Uma movimentação Nada ortodoxa Do Deninho Sempre confundindo As adversárias Douglas está bem confuso Adora Joga um chute alto Pega de raspão No rosto do Deninho Que continua acertando Joga um low kick Recebe um direto Ninguém desconectando Com muita pressão Mais uma vez Tentando direto Douglas por o urso Deninho saiu da frente Passando vazio Vem novamente Com sua movimentação Fazendo com que o pulso Acabe recuando Deninho vai cercando Belo combate Belo início Dos dois lutadores Com muita velocidade Os dois E o Deninho Como sempre Com aquela movimentação Incrível E vem com gás Para jogar Com essa velocidade Sempre por todos os rounds Deninho um lutador incrível Mais uma vez O Douglas apenas Funtou Deninho deu aquela recuada E volta A pressionar Bota no excelente cruzadinho De mão na frente No queixo do pulosso Mais uma vez Aquela mão pegou Deninho está percebendo Joga agora o low kick Por dentro Muito inteligente Pulo osso Tanto se tirando E Deninho Cata a perna Vai lá na base Dá aquela catucada E bota a luta Para baixo Leva o pulosso Para o solo Deninho um 3D Agora para cima Está na oportunidade De trabalhar No ground and pound De bater realmente Na melhor angulação possível Mas o Douglas está procurando Travar na nuca ali É ele que está colocando O seu cotovelo Procurando ele mesmo De costas para o solo Ser bastante efetivo Deninho segue soltando Golpes do corpo Batendo ali Na altura da costela A altura do vinho Um golpe que incomoda Bastante Um golpe que mina A respiração Vai minando o gás Do adversário Agora coloca um golpe Na cabeça Com a mão esquerda Procura Uma cotovelada Duas Que segue de costas Para o solo E o Deninho conseguiu Acredito que ele queria Que é conseguir prender A cabeça do pulosso Na grade Mas o pulosso Está tentando utilizar A grade justamente Para fazer O all walk Para o pulosso Subir Utilizando a grade Como um ponto de apoio Deninho de maneira Desperta, malandra Tira ele ali novamente Mão no rosto Para dar aquela abafada E segue esse domínio Do Deninho por cima Fala com a gente, Kleber É, a luta em pé ali A gente viu que Estava aparelho E aí no chão Não trabalhou no chão O Django Fight A luta volta em pé É a selva A selva é assim 55 segundos na regressiva Já estamos dentro Do minuto final Esse é o primeiro round Sexto combate Da noite de hoje Douglas por osso Está aí De punhos amarelos Cabelo platinado Para ele E Deninho 3D Com bermudas brancas Punho verde Para ele E segue os dois Ficando bastante Mais uma vez Fintando Douglas por osso Deninho 3D Sempre com essa movimentação Fica bastante É difícil encontrar O Deninho 3D Se você não conseguir Colocá-lo próximo a grade Se você não pressionar Fica difícil Porque ele tem uma movimentação Muito boa Sai da distância Se mantém numa média longa Muito boa E sempre entra e sai Com bastante inteligência Agora tentou entrar Jogou uns cruzados Mas Douglas estava ligado Saiu Passa no vazio E vamos chegando Muito pra cima do final Desse que é o primeiro round 10 segundos Agora regressiva Excelente Cruzado de mão na frente Do Deninho Conecta mais uma vez Limpa Consegue outra vez Colocar Que esjoelhado Incrível Mais uma vez Performando muito bem Deninho E tá aí Final de primeiro round De combate Vamos nessa Em Cláudio O orgulho Você Hoje é o cara Responsável Por fazer Aquela parte Que eu não preciso Mais fazer Que eu não faço Mais parte Do corpo arbitral Do Django Quem venceu Esse primeiro round Na sua visão Cléber Bom eu achei Que o Deninho Venceu Por cada parte Que ele colocou Pra baixo Caiu por cima Então quando se trata De NMA Ele fez mais coisas Lotou em pé Foi menos acertado Colocou pra baixo Ficou por cima Trabalhou o grande E aí a gente Percebeu que Porém Apesar de ele ter vencido Ele gastou mais energia Ele gastou mais energia Movimentou mais Esquivou mais Tirou mais a perna E o puro osso Ele foi um pouco econômico Talvez agora No segundo round O puro osso Posso soltar um pouco Mais o jogo Pra gente ver Do que ele é feito Boa percepção Por isso que é perfeito A gente ter ao nosso lado Um lutador profissional Como eu já disse Cléber Orgulho Enche sempre a gente De orgulho Nos representando Num evento internacional Representando a nossa bandeira E destacou esse detalhe Muito interessante De fato O Deninho Gastou bem mais energia Então quem sabe Agora o Douglas Não pode Ele colocar um pouco Mais de velocidade Inclusive surpreender o Douglas E acelerar o combate Procurar dar uma sufocada E terminar com o tanque De combustível De seu adversário Combate autorizado Vamos nessa A 5 na regressiva Belo cruzado do Deninho 3D de mão da frente Mais uma vez E o Douglas Realmente parece Estar um pouco mais ligado Agora está Procurando buscar O mais ímpeto Não está caminhando Tanto para trás Vem ele mudando Baixante a sua base Joga um chute médio Deninho bloqueia Tranquilo Agora ele sim Deninho acerta Um belo low kick Por fora Com a perna da frente Joga um chute alto Passando vazio Do Douglas Deninho joga um low kick Dá aquela raspadinha Com o dedão E segue os dois ali No centro da arena jungle Os dois ali Na louco Do jungle fight Esse que é o maior E melhor evento De MMA da América Latina Deninho 3D mais uma vez Movimentando Procurou Jogar um chute alto Passando vazio Mais umas mãos Belo low kick Do Deninho Mais uma vez Esse cruzado de mão da frente Que o Douglas Procurou se precisa Se ligar Porque já recebeu Bastante desses golpes Pode ser Trigoso Belo up Que movimento bonito Do Deninho Entrou Parecia que viria Um golpe reto Mas jogou No up Agora um chute ali Que infelizmente Acabou pegando ali Na coquilha Vamos dar aqueles segundos Ali Pra que o Poulos Possa pelo menos Dar aquela respirada Ver se vai realmente Incomodar Vai atrapalhar a mobilidade Tudo ok pra ele O árbitro já chega E vamos nessa Combate reiniciado 3 e 40 Na regressiva Segue os dois lutadores Agora uma bela mão Do Douglas Joga mais uma vez O chute alto Ele tá tentando bastante Esse chute E segue realmente Dominando bastante Agora vem Fazendo com que o Deninho Recurre Mas o Deninho É muito inteligente Consegue fazer Uau Mais uma vez O up Só que o Douglas Dessa vez tinha descido Pra fazer Um single leg Muito bem bloqueado Pelo Deninho Que jogou Uma joelhada Na maldade Ainda se livrou Do clinch Volta pra parte Que ele gosta Passa a luta Na trocação A luta ali No centro Darena Joga o cotovelo Do Deninho Mete mais um No kick por baixo Douglas procurando Caçar Procurando ser mais efetivo Já estamos no terceiro Minuto Do combate Agora são 2 e 55 Na regressiva Segue soltando Boas mãos Conseguindo direto Do corpo Cruzado Passando vazio Do Douglas Procurso Deninho 3D Mais uma vez Agora debiando Conseguiu O tal do Oroco Recuar Entrou com uma joelhada Não conseguiu conectar Mas novamente Com essa movimentação Incrível Que ele tem Consegue sair de lado Trava ali Um chute Medio O Douglas Procurso Novamente Os dois no centro Douglas novamente Entrando Tem que tomar cuidado Com essa entrada Muito em projeção O Deninho Muito inteligente Belos golpes Muito cruzados Bons Mais uma vez O Procurso Botando ali Cata Aquele chute Medio Mais uma vez Aquele chutaço Na base Tá aí A luta no solo Deninho 3D Mais uma vez Por cima Já procurando ali Arrastar E levar Douglas Procurso Pra grade Pra que ele possa Realmente soltar Posturar E soltar O ground Em pod Leva agora A cabeça Que o Procurso Até a grade O Douglas agora Sim abre Sua guarda Começa a girar O corpo 1 minuto E 45 Na regressiva Segundo round Tá transcorrendo E a gente pode E a gente pode ver Mais uma vez Deninho 3D Por cima Dominando Conseguiu Que dar Conseguiu Colocar o Procurso Pra baixo Mas até que Dessa vez Não tá sendo Tão efetivo O Arrastar Levou ali O Douglas Até a grade Mas ainda Ainda não soltou O seu ground Ainda não soltou Toda sua maldade Porém agora Tem que ficar ligado Para o Osso Porque o Deninho Tá indo Transicionando Para as costas O outro Acabou Ser dentro A montada Que posição Perigosa Tá praticamente Saindo por baixo Ali o Douglas Procurso Consegue Escapulir Agora ele ali Mas gira De maneira inteligente O Deninho Não permitindo Que o Douglas Procurso Pudesse Assumir Na top position Novamente O Deninho E segue por cima Já de guarda passada Espalhando Muito bem Agora o Procurso Consegue Repor pelo menos Uma meia Tá ali Travando O braço Do Deninho 3D Pra procurar Aquela raspagem De adquimura Mas o Deninho Tá ligado Na maldade Já travou Seu braço Ali Não vai permitir Não vai dar Essa moleza Para o Procurso Enquanto isso Vai soltando Golpes de cor O Procurso Agora se consegue Se livrar Vai tentando Jogar uma queda Deninho Entra rápido Ali com as grimas Faz a pegada E é o Douglas Procurso Que fica na situação Complicada Um triângulo de mão Que tá surgindo ali Pra ver É isso mesmo Vai entrar no demão Ali Encaixado Mas o Procurso Girou Não Já conseguiu Se desigual Será do golpe Não teve a sua pausa Em cima Tentou um triângulo de mão Ali No finalzinho Ele até saiu nas costas Mas Não quer dizer Que aquele finalzinho Da luta Venceu A luta O round Deninho finalizou E participou Da maior parte Do combate Ali 90% E 90% Foi o Deninho Que fez o combate Acontecer Claro A situação A situação Fica complicada Já foram Sai realmente Sai realmente Da distância Sai realmente da distância Com muita habilidade Tem um futebol Muito diferenciado E vai confundindo Assim Com todas Pelo osso Que repete Aquele chute médio Que foi justamente O chute Que fez com que ele Ficasse de costas Pro solo No primeiro E no segundo round Vacilou Hein Cleber Foi isso mesmo Foi justamente Com esse golpe O Deninho Segurou a perna dele E Conseguiu arrastar Que tava no chão Caiu por cima E tava ele fazendo Um round of pounds Logo no início da luta 13 minutos e 38 Se ele conseguir Manter a luta aí Trabalhando Ele pode ficar Até o final do round Mas se segurar a luta Se amarrar A gente já sabe Que no Diogo fight A luta volta em pé Exato Não pode amarrar Tem que procurar progredir O Deninho tem Qualidade técnica pra isso Quarto Que o Lucas Já sabe muito bem Disso agora Arrastou Um pouco Molhado Com certeza Naquela posição ali Foi suor Dos lutadores Mesmo caindo Sabemos como É difícil Manter toda essa área Enxugadinha E segue Os lutadores Quicando O Deninho realmente Com a movimentação Diferenciada Passa Mais uma vez O cruzado de esquerda Dele pega ali O rosto do Douglas Que também vem Belo Bela joelhada voadora Pegou no bloco Mas pegou no Douglas Que joga mais um low kick Deninho tira a perna Passando vazio Joga uma finta Douglas recua Catuca Com aquele low kick De perna da frente Douglas parte pra dentro Engole um jab Consegue agora Um direto no corpo Deninho volta A se movimentar Tem realmente Um futebol muito bonito Gosto demais De ver essa movimentação Do Deninho Difícil prever pra que lado Ele vai Difícil prever pra qual ângulo Ele vai trabalhar Ele vai trabalhar Mão da frente perigosa Consegue duas vezes conectar Joga agora um belo cruzado De mão de trás Passa no vazio Mais um chute médio Do Deninho Góngas por osso Muito contido Precisa soltar mais o jogo Dois minutos e quinze Na regressiva Já passamos na metade Esse que é o terceiro e último round De combate Deninho mais uma vez Puzendo Joga cruzado E volta com a mão Pegando na volta Também conectando Duas vezes no rosto E mais uma vez Vimos o chute médio Agora faltando Dois minutos Pro round Kleber Vacilou Essa é a quarta vez Que ele recebe o mesmo golpe Deninho segura a perna dele E arrasta a perna Que tá no solo E cai por cima Isso aconteceu no primeiro round Aconteceu no segundo E agora no terceiro round Aconteceu duas vezes É a segunda vez Que acontece isso Mas lembrando Se ficar amarrando no chão O juiz bota em pé Porque estamos falando da selva Exatamente Porém a gente sabe Que com esse momento Também o Deninho 3D Consegue ali tirar Alguns segundos Consegue realmente Diminuir o tempo do Douglas Porque ele tem Um trabalho de solo Muito bom Não permite ao Douglas Fazer nenhum tipo De transição ali O Douglas tá tentando Travar um dos braços Do Deninho A gente percebe Que ele quer tentar Travar um dos braços Pra quem sabe Sair o quadril ali Numa tentativa de finalização Mas o Deninho Tem muita qualidade defensiva Nesse jogo de solo É difícil Pegá-lo e tá aí 1 minuto e 10 Na regressiva Os dois de pé novamente Belo direto Agora lançado Do Cruosso O Douglas Cruosso Esse que tá de cabelo Platinado O Deninho Absorbeu bem Joga ali Agora aquele chutezinho Reto na porção do abdômen Tipo de golpe Que pega ali Da cara Da pedida Dá uma Desmagada ali Tira um pouquinho Do gás Belo cruzado Escorrega o Deninho Porta no upperzinho ali Sai daquela região ali Está muito molhada Vem picando realmente Deninho que abusa Da movimentação Mais uma vez Tradicionando Procurou Cruzado de mão na frente Douglas Cruosso 30 segundos na regressiva Faz a brincadeira Faz a brincadeira Bota Movimento Tá aí Final de combate Final de luta Os dois se cumprimentam Numa boa Deninho brincou ali No fuzinho Mas tá tranquilo Dois lutadores Performaram com muita qualidade Sua visão desse terceiro E último round Cléber Orgulho Bom na minha opinião Deninho saiu vitorioso O Deninho foi superior Na parte da luta em pé Foi superior Quando colocou pra baixo também O Deninho mostrou Que tem uma trocação em dia A movimentação O footwork dele Como você falou No início do combate Tá aparecendo A movimentação De Dominique Cruz Soltinho Movimentou bem Foi inteligente É um cara que realmente Tem status De ser ex-campeão da selva Então é isso Agora a gente tá aguardando apenas Aquele momento de emoção final Que é quando a gente vê O Sandribas de campo Chegando dentro da arena jungle E trazendo o resultado oficial O combate Transcorreu pelos três rounds E agora sim Pela primeira vez A gente vai ter a presença Do corpo arbitral trabalhando Vamos ver o julgamento Vamos ver como vão ficar As papeletas oficiais Eu já tô vendo O Sandribas subindo a escada Então vai daí Foz trovão Vai daí Sandribas de Campos Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial Do vencedor deste combate Após três rounds De cinco minutos Todos os juízes pontuaram Trinta a vinte e sete Sendo assim Vitória por decisão unânime De Teninho 3D Olha aí os responsáveis por esse jungle fight maravilhoso Por essa edição 124 maravilhosa O governo do estado do sergipe apoiando Kaique King 2 vitórias e 3 derrotas para o Pablo 4 vitórias e 2 derrotas para o King Sandribas de Campos Chama os guerreiros para dentro da arena jungle Muito bem senhoras e senhores Aqui é selva Aqui é jungle fight 124 O maior evento de MMA da América Latina Diretamente do ginásio Constâncio Vieira Tem Aracaju Sergipe Vamos para o próximo combate Categoria Meio médio Convidamos o atleta do corner amarelo A comparecer a arena jungle Pablo Ferreira Está aí Pablo Ferreira na passarela jungle Sorrisão no rosto Gosto muito de ver O lutador quando vem assim Alegre Motivado Feliz de estar desempenhando a sua função Colocando para fora todo aquele treinamento Todo aquele sofrimento A gente sabe muito bem que o atleta profissional O GMMA Tem que transicionar em todas as vertentes da luta Tem que doar muito seu corpo O treinamento é sempre extenuante E esse aqui é o momento de colocar tudo em prática É o momento na verdade De se divertir De exercer a propção De ganhar o dinheiro De fazer o seu cartel Para quem sabe Se tornar campeão do jungle fight um dia Momento de fé E esse momento muito bacana Pablo Ferreira Dentro da arena dívida E o seu adversário do corner verde Kaique King Bom galera O Kaique King É um ótimo atleta Ele vem de uma superação De uma lesão no joelho Em uma luta de jiu-jitsu Mas ele mostra que é um guerreiro Porque ele não desistiu De ser lutador Ele tá aí trabalhando duro Vem pra arena no jungle fight Vai mostrar mais uma vez seu trabalho É um cara da academia striker Um ótimo boxeador Um cara que movimenta muito bem É um cara calmo Técnico O Kaique Strike Na minha opinião É um fenômeno Que ainda vai ser conhecido Pelo Brasil Ele tá aí agora Pra fazer um bom trabalho E vamos ver Que ele representa o Sergipe É galera E essa é a categoria Até 77 quilos Os meninos grandões Poder de nocaute A peça na mão desses meninos Bateu aquele papo final Cumprimentou toda a sua equipe Passando pelo check final Com o grande Cezanne Moutinho Tá aí Chegando pro combate Adentrando a arena jungle Mais um dos guerreiros da noite Esse que é o sétimo combate Kaique King Dentro da arena jungle Pablo Ferreira Versus Kaique King Muito bem senhoras e senhores Vamos para o próximo combate Duelo Minas Gerais Versus Sergipe Categoria meio médio Até 77 quilos Previsão Três rounds de cinco minutos No corner amarelo O atleta de 24 anos de idade O metro e oitenta e cinco de altura Bateu 76 quilos e 600 gramas No seu cartel profissional de MMA Duas vitórias e três derrotas Representando a academia C.T. Ailton Souza E a cidade de Montes Claros Em Minas Gerais Pablo Ferreira E o seu adversário E o seu adversário Do corner verde O atleta de 31 anos de idade O metro e oitenta de altura Bateu 77 quilos e 200 gramas No seu cartel profissional de MMA, quatro vitórias e duas derrotas. Representando a Academia Striker MMA e a cidade de Aracaju, Sergipe Caíque King. O árbitro responsável por esse combate será Douglas Thanos. Douglas Thanos, o nosso Thanos. E você sabe que aonde o Thanos está, estala o dedo. Só sobra um, ele divide sempre, metade desaparece. Vamos ver quem vai permanecer de pé, quem vai ficar vivo ao fim desse combate. E quem vai ficar estirado dentro da arena de ângulo. O combate iniciou bem empenhado. Partiu o pé dentro do Paulo. Caíque King agora avançou. E recebendo o apoio de encontro. Trabalhando muito bem as mãos ali. O Pablo soltando com bastante pressão. Vai, botando o Caíque King para trás. Mãos pesadas do Paulo. Agora joga no Kiki. Mais uma vez ali a mão da frente entrando. Vai, botando o cruzado, claro, o jogo. Vai circulando. E Belo, também, procurando atingir realmente só os golpes na cabeça. Passa mais uma vez o Open no vazio. Opa! Vazio! Recebe o troco. Combina a centros cruzados agora do Caíque King. Do que conectar muito bem. Mete um belo dia agora o Pablo. A equipe procurou se bloquear os dois agora no centro da arena. Como eu gosto de ver essa trocação aí no centro da arena. O Pablo procurando fintar. Joga agora a mão. Passa direto do Caíque no vazio. O 4 do Kiki por dentro do Pablo. O Caíque King procurando fazer o monitor. Os dois procurando agora entender ali a movimentação. Mexendo bastante a cabeça. O Pablo. Caíque com a cabeça um pouco mais fixa. Agora o Diabentro limpo. O Pablo joga agora um direto a 5. Caíque mais uma vez procurando. Os dois na curta distância trocando os ventilezas. Mais uma vez um cruzadinho com o upper do Pablo. Bota mais um cruzadinho de mão da frente. Bela combinação ali. Um golpe no topo na cabeça do Caíque King. Os dois agora estão no clinch. Pablo pressionando. Caíque de costas na grade. Pablo segue travando o Caíque ali naquela posição. Vamos ver se vai buscar uma queda. Está tentando passar um ganchinho por ali. Enquanto a marca dela. O joelho é focado pelo King. O Pablo cruzando. Está podendo conectar o pelo. O chute por dentro do Kiki do Pablo. O Caíque engoliu bem. Mas está ali com dois joelheiros. Então é bom ali dar uma trabalhada naquela perna. O joelho pode não estar realmente muito bem. Bota mais uma vez. Recebe um belo cruzado. Mais uma vez entrou. Caíque recua. Avança bastante o Pablo. Mas se segurou. Sabia que podia ser surpreendido por um golpe de encontro. Se acalmou. Bota mais uma vez o meu quique por dentro. Vai com aquela magoada ali na base do Caíque. Que solta o cruzado de mão da frente. Passa a mão vazia. Os dois seguem movimentando. Caíque no centro da arena. Agora o Pablo de costas. Bela combina sem ligueiro direto. Que tira o bem e o rosto. E vamos seguindo. Vamos concluindo aí o terceiro minuto. Desse que é o primeiro round. Desta que é a sétima luta profissional da noite de hoje. Caíque que vem cercando. Conseguiu um belo direto. Agora são duas. Duas mãos do Pablo que conecta. Caíque bota o mal no corpo. Os dois agora se clincham. A troca de gentileza está incrível. Um minuto e cinquenta na regressiva. E eles seguem com muita energia. Agora sim consegue segurar por cima. E está soltando a maletada. Caíque King na posição. Na top position. Está por cima. Travou realmente ali o Pablo. E conseguiu conectar. Excelente as mãos. Martelou por cima com vontade. Caíque King. O que é que você pode destacar nessa luta para a gente, Cléber? O Caíque King foi muito bom na trocação. Ele foi caro. Ele entrou bem. Se protegeu. E agora ele conseguiu ficar por cima na luta. Está fazendo um grande round ali. Bastante interessante. Eu acho que está difícil para o Pablo ali. Muito difícil para ele ali. O Caíque sabe lutar em cima. Principalmente agora fazendo um grande round. Ele colocou no cotovelo. O golpes ali por cima. O Pablo está na situação difícil. Está difícil para ele ali. E tem muito tempo para trabalhar. O minuto ainda agora 56. 55 segundos já regressiva para trabalhar por cima o Caíque King. E está realmente numa posição muito boa. Muito inglejadíssima para ele. Consegue soltar no dos golpes. Agora até parou para respirar um pouco. A gente sabe que bateu com a infância. Mas está ali com a mão na mão no pescoço. Está bacana do braço no golvão. Por mais que ele estivesse pela lateral respirar. Agora assim solta a mão direita com pressão. Bota a esquerda no rosto. Mais uma vez a mão direita está solta. Está retrovando a perna. Bota a mão esquerda. Martela. Uma. Duas. Tenta bater de baixo para cima o Pablo Ferreira. 20 segundos na regressiva. Segue o domingo total. Nesse final de combate do Caíque. Desde que o doutor trabaixa. Somente ele sem renovações. A pano do braço no golvão do Pablo. Que agora. Uns 10 segundos mais conseguiu. Retoura sua guarda. Consegue travar ali o ímpico do Caíque. Final de primeiro round. Que primeiro round intenso. Cleber, como é que você pontuaria este primeiro round para a gente? Bom, esse primeiro round o Pablo. Logo no começo da luta ali. Ele foi bastante agressivo no passivo. Mas o Caíque conseguiu controlar o ímpeto dele. Foi um cara cá. Movimentou bem. Bloqueou. E quando a luta foi para o agarrado. Caíque conseguiu cair por cima. Fazendo a parte estratégica ali do grande pound. Muito bem feita. Foi um cara que saiu muito bem nesse primeiro round. Se ele continuasse mantendo o carro. Movimentando. Fazendo o boxe. Ele vai conseguir fazer um bom trabalho no segundo também. E o Pablo tem que continuar com aquele ímpeto dele ali. Cada um seguindo sua estratégia. É isso. Concordo completamente com a análise do Premier O'Gule. Como é bom. Repito. Ter um campeão. Ter um atleta profissional. Um cara que performa sempre com muita qualidade. Dentro dos skates. Mundo a fora. Aqui é o nosso lado. Passando um pouco da experiência dele. De toda a vivência. E fazendo com que essa nossa transmissão fique mais rica de informações. Que você e os nossos aliados recebam realmente bastante carinho e dedicação de todos nós aqui do Jungle Fight. Para passar para vocês o melhor e maior evento de MMA da América Latina. Já estamos no segundo round. Já estamos na regressiva. O Pablo está aí com seus punhos amarelos e bermuda verde. Kaique King com o verde e bermuda branca. Sofreu ali um escorregão. O Kaique King. O Pablo pode se aproveitar um pouco. Está agora ali com o olho ligadão. Os dois se olhando. Olho no olho. Os dois com o pé no alugo. No centro da Arena Jungle. Estão se movimentando. Os dois com muita movimentação. O Pablo procurou botar. Seu jab direto. Golpes retos. Kaique escreveu bem. Deveu também não conseguindo conectar. Novamente ele saindo aqui. Aquele trabalho de distância. Os dois estão novamente encontrando seu adversário ainda. E Belo. Belo overhand aplicado pelo Kaique. A Paula até que absorveu bem. Mas o golpe conectou. Joga agora um bom jab. Entra em direto. Cheio. Kaique King conseguindo conectar bons golpes aí. Nesse início de terceiro round. Já estamos aí passando do primeiro minuto. Quatro na regressiva agora. O primeiro minuto desse segundo round já foi. Kaique King com duas. Comerções muito boas. Um gol com a cabeça, outro no corpo. O Pablo parece que está desacelerando um pouco. O Kaique parece subindo de nível a cada golpe dela. Acho que o Tudelagas agora. Mais uma vez. Outra. Cana de braço. Expressão de dor. O Galipaldi pegou. Final. Final de combate. O Tudelago não tem luba, meu camarada. É osso no osso. Kaique King foi cruel. Colocou fantásticas cutuveladas. Deu pra ver a expressão de dor no rosto do Pablo Ferreira. Que acabou dobrando. E não conseguiu resistir. Fantástico. Kaique King conseguindo na mão. Na cutuvelada e na mão dura. Terceiro combate no local de técnico. Comemorando bastante com a sua galera. Fala com a gente. O que você viu, Kleber? Como eu tinha falado no primeiro round, ele foi calmo. Soube bloquear os golpes. Soube movimentar. No segundo round agora, se ele se mantivesse calmo. E fizesse a estratégia. Ele realmente conseguiu ficar calmo no canto da grade ali. Segurou o oponente. E conseguiu colocar uma cutuvelada. O oponente sentiu e se entregou. Esse foi o momento do combate pra cair. Aí, olha, a recuperação demais. A gente vê que o cotovelo entra pela primeira vez. Muito cheio. Entra mais um. E é essa hora que eu já vi a expressão de dor no rosto do Pablo. Mais uma vez. Joga essa cana. E aí o Pablo desce. E foi só finalizar realmente no ground and pound. Já devia estar sentindo muita dor. E agora vamos com ele pro resultado oficial. Vai, Sandribas! Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Douglas Aires interrompeu a luta a 1 minuto e 23 segundos do segundo round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de... Kaiki Kingi! Kaiki Kingi! Kaiki Kingi! Kaiki Kingi! Reservado! de um minuto e meio intervalo de um minuto de um minuto de um minuto de um minuto Vamos comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Aliado Jungle Fight! Nós estamos falando direto do Ginásio Constante Vieira Aracaju Sergipe Esse é o Jungle Fight número 124 E agora nós iremos para aquela faixa final Vamos para a luta 8, 9, 10, 11, 12 Os últimos combates da noite de hoje, a categoria agora é o peso médio, Eduardo Gafon vs. Dmitri Damiani. Uma luta na categoria até 84 quilos, poder de nocaute total, Paraná vs. Sergipe, chama os meninos, Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Aqui é Selva, aqui é Jungle Fight 124, diretamente do ginásio Constâncio Vieira em Aracaju, Sergipe. E a próxima luta é um duelo entre Paraná vs. Sergipe. Categoria, peso médio até 84 quilos. Convidamos o atleta do corner amarelo a comparecer na Arena Jungle, Eduardo Gafon. É Eduardo Gafon, esse gigante da categoria até 84 quilos, um atleta muito grande, traz uma envergadura muito boa para essa divisão. Sempre com muita técnica e com muita categoria, um lutador duríssimo. Um dos grandes nomes que nós temos na categoria 84 quilos, performando aqui dentro do Jungle Fight. Chegou pronto, passa pelo check do Cezanne. E tá aí, Eduardo Gafon, a fera dentro da Arena Jungle. E o seu adversário do corner verde, Dimitri Damiani. Dimitri Damiani chegando, o Damiani com a cara fechada. Com o manto vesumeiro do Jungle. Sua entorragem com ele. O bicho tá focado, sério, concentradíssimo. Cumprimenta a sua galera. Pega ali o protetor vocal, faz ali a colocação. Deixa que é o último equipamento de proteção. Cezanne faz o confere. E tá autorizado a entrar na Arena Jungle. O segundo lutador pra esse combate. Tá aí, Dimitri Damiani. É o nome da fera. Os dois lutadores, os guerreiros dentro da Arena Jungle. Então agora, a voz trovão anuncia os meninos. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a apresentação oficial dos atletas. Lembrando que essa luta é um duelo entre Paraná versus Sergipe. Categoria peso médio até 84 quilos. Previsão, três rounds de cinco minutos. No corner amarelo, o atleta de 27 anos de idade, 1,90m de altura, bateu 84 quilos cravados. No seu cartel profissional de MMA, 15 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Representando a academia OCS Jiu-Jitsu e a cidade de Paranaguá, no Paraná. Eduardo Carvalho. E o seu adversário do corner verde, o atleta de 36 anos de idade, 1,84m de altura, bateu 84 quilos cravados no seu cartel profissional de MMA, 9 vitórias e 3 derrotas. Representando a academia DFC e a cidade de Aracaju, Sergipe Dimitri Damiani. E o árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Almendra. Então vamos nessa, aliado. Nossa, a Ringuiguel já anunciou aí o primeiro round. O meu mestre Flávio Almendra no centro da Arena Jungle. Combate autorizado. Aí, Dimitri mochando cabeça, encurtando logo. Sabe que o garvão é um pouco mais alto, tem o braço um pouco mais longo. Então sabe que tem que ir pra curta rápido, o Dimitri mochando. Boa, troca de golpes entre eles. Bota um golpe no corpo, um na cabeça. O Eduardo Garvão, o Dimitri Damiani vai surpreender. Pegou. Acertou um belo cruzado no rosto. O Eduardo balançou. E agora já partiu pela luta agarrada, porque sentiu o peso da mão do Dimitri Damiani. Que mão pesada, que início, hein, Cleber? Mão pesada, o Dimitri Damiani chegou ali com a guarda fechadinha. Foi pra cima, acertou um golpe. O garvão sentiu e buscou a luta agarrada. Solta mais uma vez. Os dois estão na curta de novo. O garvão procurando se movimentar, querendo sair de perto da grade. Mais uma vez ali. O cruzado conecta. Agora foi a vez do garvão conectar uma mão forte. Troca de gentilezas entre eles no centro da arena. Que imagem linda. Joga agora o rodado, o garvão. Solta a mão o Damiani. O Dimitri bota dois no corpo. Opa, parece que sentiu alguma coisa. Sentiu, sentiu. Sentiu alguma lesão. Que coisa anticlimax horrível. Porém, vamos comemorar. Porque é mais uma vitória para Eduardo Garvão. É isso. O Garvão conseguiu se recuperar da mão pesada. Também conectou excelentes mãos. O balde começou incrível e foi justamente por causa das mãos que ele conectou. No momento ali de tonteira. Aquele momento que sente o flashdown. Possivelmente a musculatura soltou. Já devia estar com algum problema no tornozelo. O pé acabou virando. Deu algum problema no joelho, no pé. Final de combate. Mas que vitória incrível. Porque foi aquele... Foi um breve momento, mas um momento intenso. Os dois soltaram golpes potentíssimos. E Eduardo Garvão conseguiu. Engoliu um golpe em cheio. Sentiu. Acusou. Mas se recuperou. E conseguiu ele aplicar. Excelentes mãos. E saiu vitorioso do combate. Para a gente ver ali o médico fazendo check ali na região do abdômen. Próxima cintura. Realmente deve ter conectado alguma coisa. E a gente pode ver novamente na recuperação de margens como foi intenso esse breve momento de combate entre eles. Garvão teve que mostrar muita resistência. E o Dimitri Damiani mostrou que tem a mão fortíssima. Garvão partiu para dentro ali quando acusou realmente a lesão. Infelizmente não deu para o Damiani. Acabou sentindo alguma coisa. Mas vamos nessa. Vamos ao resultado oficial com ele. A voz de trovão. Sandril Bas de Campos. Vai. Muito bem senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro mestre Flávio Almendra interrompeu a luta a um minuto e nove segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de Eduardo Carvão. Muito bacana o fair play entre os meninos. Mais uma vez eu destaco o esporte profissional. Nenhum lutador vai conseguir performar até uma carreira de esporte. Se não tiver um adversário sofrente, só tem luta se tiver dois. Então respeitem, sem que prevalecer. E eu gosto muito de destacar. Essa foi a luta número oito. Agora vamos para a nona luta da noite de hoje. Mais um combate incrível. A categoria peso pena. Pedro Guerreiro versus Antônio Taquinho. Uma luta incrível. A categoria dá 66 quilos. Pedro Guerreiro acabou batendo 67. Chegou com um quilinho a mais. E justamente por isso entra com um ponto a menos para o combate. Sandribas de Campos. O homem, o responsável, o dono da voz. Trovão vai chamar os guerreiros para dentro da arena. Vai daí. Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta. Aqui é selva. Aqui é Jungle Fight. Edição 124. Diretamente do ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, Sergipe. E a próxima luta será um desafio, um duelo entre Ceará versus Sergipe. Na categoria peso pena até 66 quilos. Convidamos o atleta do corner amarelo a comparecer à Arena Jungle. Pedro Guerreiro. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá! 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 Não cinzenta, jab direto, pegou mais um avião do direto Outro jab, mais um direto, entra limpo Outra vez o direto, mais um Desce agora, dando o Tarquino Final de combate incrível Nocaute relou, pagou de Pedrinho Guerreiro Comemorando bastante, muito feliz Logo no início do segundo round A primeira sequência de aproximação Ele conseguiu aquele direto que ele joga o corpo Ele solta um direto dando a passada O golpe entra limpo e ele se aproveita Que ele percebeu que o Antônio sentiu O golpe não parou Ligou a metralhadora e foi uma chuva Chuva de pedrada Chuva de pedra portuguesa A camarada na cabeça foi deixando o Antônio Tarquino atordoado Pedrinho Guerreiro Fantástico O que é que você pode destacar pra gente aí? Bom, pelo que eu percebi aqui O oponente Tarquino Ele realmente foi... O Pedro Guerreiro, o oponente Tarquino Ele realmente foi um cara muito esperto no primeiro round Ele pegou a distância, movimentou, usou as pernas E no segundo round agora Ele já tinha a distância de movimentação E liquidou a fatura O Tarquino realmente Era um cara muito bom de jiu-jitsu Não conseguiu colocar o jogo inteiro em prática Que é a luta agarrada E teve que pagar com a consequência de ter sofrido nocaute Então é isso Agora vamos pro resultado oficial com ele Vai daí, trovão Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate O árbitro Douglas Aire Se interrompeu a luta aos 22 segundos do segundo round Sendo assim Vitória por nocaute técnico E ainda invicto Pedro Guerreiro Pedrinho Guerreiro Comemora bastante, é isso, filho? Solta a voz O público, põe a loucura Todo mundo gosta de ver o nocautaço Todo mundo gosta de ver quando a mão entra E mais uma vez eu destaco os responsáveis Por essa edição estar acontecendo O governador presente na areia O nosso presidente ao lado E é isso Os nomes que fazem realmente Com que o Jungle Fight possa estar presente Em todo o território Como essa válvula social Vamos agora destacar Porque teremos o décimo combate da noite de hoje E depois disso Apenas as duas lutas O bom evento principal E o evento principal As lutas por cinturão Agora falta apenas a luta Dez A onze E a doze Então fica com a gente E vamos nessa Porque a quinta Número dez É mais um combate incrível Claudio Massaranduba Versus o Nicolás Durinho E olha aí os números Pra gente Peso leve A categoria Até setenta quilos Nicolás Durinho Versus Claudio Massaranduba Oito vitórias e duas derrotas Para o Claudio Oito vitórias e quatro derrotas Para o Nicolás Ceará versus Sergipe E agora A voz trovão Leva os meninos Pra dentro da arena Vai Muito bem Senhoras e senhores Estamos de volta Próxima luta Duelo Ceará Versus Sergipe E a categoria Agora é peso leve Até setenta quilos Convidamos o atleta Do corner amarelo A comparecer Arena Jungle Cláudio Massaranduba Cláudio Massaranduba Estou agora ali Cumprimentando a galera Retirando a camisa Dos patrocinadores Dando aquela Um abraço final Aquela troca de energias Que a gente gosta muito E é isso Claudio Massaranduba Versus Nicolás Durinho Décima luta da noite De hoje Combate da categoria Peso leve Passando Pelo check final Com Cezane Voltinho Tirando agora ali O último short Que vai adentrar Arena Jungle Cláudio Massaranduba E seu adversário Do corner verde Nicolás Durinho Aí o Nicolás Durinho O Nicolás Durinho É um ótimo atleta De trocação Mas tem um forte Na luta agarrada Ele vem da equipe Natural Combat Aluno do professor Sambi Faixa preta De jiu-jitsu É um lutador De kickbox E apurado também E tá aí Com o senhor Nessa curada No seu corner O Nicolás Sábio Vai fazer um bom combate Ele sempre proporciona Um show Muito digno De quem paga o ingresso Fica ligado com a gente Aliado Porque é mais um daqueles combates Serexantes Categoria peso leve Os lutadores Até 70 quilos É a categoria Mais popular Do MMA mundial São lutadores Muito rápidos E muito técnicos A categoria mais O maior número de lutadores É justamente essa Então a gente sabe Que se você quer Performar nessa categoria Tem que ser de fato Muito bom Em todas as áreas Do MMA Nós temos dois representantes Incríveis Dessa divisão Na noite de hoje Muito bem Senhoras e senhores Vamos para a apresentação Oficial dos atletas Lembrando que esse Do levo será entre Ceará e Sergipe Na categoria Peso leve Até 70 quilos Previsão Três rounds De cinco minutos No corner amarelo O atleta de 28 anos de idade 1,75m de altura Bateu 70 quilos E 800 gramas No seu cartel profissional De MMA Oito vitórias E duas derrotas Representando A academia CD Pia Santos Team E a cidade De Eusébio No Ceará Cláudio Passarantuba E o seu adversário Do corner verde O atleta de 28 anos de idade 1,70m de altura Bateu 69 quilos E 800 gramas No seu cartel profissional De MMA Oito vitórias E quatro derrotas Representando A academia Striker MMA E a cidade E a cidade De Aracaju Sergipe Nicolás Duringa O árbitro O árbitro responsável por esse combate Será mestre Flávio Almendra Vestão Flávio Almendra Autorizando o início do round Vamos nessa O áudio Tá aí Short preto Punhos amarelos pra ele Nicola Short cinza Punho verde Os dois já começam com aquela movimentação intensa Eu já avisei a vocês A categoria peso leve É uma categoria com muita velocidade E poder de nocaute Lutadores muito técnicos Então vamos vibrar bastante Por enquanto os dois experimentando Ninguém querendo vacilar Ninguém querendo se expor Cláudio solta o primeiro look Que bem tímido Nicolás sai pro lado Passando vazio Os dois frintando bastante Os dois ali em cima da logo do Django Bem no centro da arena Cláudio procurando se ficar Aproximou ali Acabado Nicolás conseguiu um belo cruzado por cima Já deu aquela balançada no Cláudio Pra ficar esperto Nicolás consegue uma boa primeira mão ali Conectou muito bem o gol O Cláudio parece já ter absorvido Tá de boa Tá marchando bem Pisando firme E segue os dois aí girando No centro da arena Cláudio procurando andar pra frente Com o Nicolás trabalhando Com um pouco mais de palma Agora o Nicolás conseguiu Os dois trocaram golpes E ele travou O corpo e coloca ali As costas do Cláudio na grade Consegue o primeiro Joelinho pegando ali Por dentro da próxima costela Mais uma vez agora O Cláudio que consegue inverter O Nicolás rápido gira Pra sair dali Conseguiu uma bela Cotovelada nesse giro Com um clínico bem mais ativo Já conseguiu um belo joelho Uma bela cotovelada Agora tenta aí Passar uma perninha O Cláudio Mas o Nicolás tá bem ligado Na maldade Vem sim apoiando Os dois agora tirando O Cláudio mais uma vez Colocando o Nicolás na grade Agora sim consegue Uma joelhada frontal ali Próxima costela O Nicolás já responde Com duas joelhadas A outra por dentro Pega mais uma coxa Sai dali Rechaça a pegada do Cláudio O Nicolás volta pro centro Da arena E lá tá uns dois de novo Girando Os dois marchando Procurando a trocação Girando Sob a logro do Jungle No centro da arena Nessa edição Número 124 Do Jungle Fight Certamente de Sergipe Ginásio Constancio Vieira E essa É a décima luta Da noite de hoje São 12 os combates Cláudio Girando Procurando cercar Nicolás mais uma vez Colocando ali O Solo Kick por baixo Procurando sair da distância Dá aquela baixada Procura provocar um pouco Solta o chute médio ali O Cláudio Gira mais uma vez O Nicolás Os dois novamente No centro da arena Passando o vazio a mão Ginga pro lado Ginga pro outro 2 minutos e 30 Na regressiva Chegamos exatamente No meio desse Que é o primeiro round O PSB combate da noite Cláudio recebe mais uma vez Uma mão Não consegue conectar Uma mão dura O Nicolás mais Toca O Nicolás mais toque Realmente O rosto do Cláudio Agora os dois trocam Golpes no centro da arena Nenhum daqueles que conecta Muito bem Mas os dois conseguindo tocar Novamente segue frutando Joga ali aquele chute Por baixo o Nicolás Passa no vazio A perna do Cláudio E seguem os meninos Jogando Se movimentando Os dois Sempre no centro Da arena Procura uma combinação O Cláudio O Nicolás tava esperto Saiu pro lado Não vacilou Agora é ele que tá ali no centro Passa no vazio O quique do Cláudio O Nicolás consegue conectar O dele Bebe um belo no quique Na coxa Joga Agora uma mão por cima Aí Novo a rendezinho Consegue conectar Depois até que saiu bem Das mãos do Cláudio Que vai novamente Procurando cercar Joga mais um chute médio Passa no vazio E seguem circulando Circulando pela área Nos dois Um e trinta Na regressiva E o Nicolás Mais uma vez Conseguindo conectar Uma boa mão Mas o Cláudio É sempre perigoso Joga golpes Com muita pressão E tá sempre baixando Procurando achar a distância Joga golpes Com muita força Sim, contra essa distância E encontrar o rosto Do Nicolás Pode complicar Nicolás consegue Um bom golpe no corpo Seguem os dois lutadores No centro da arena Claudio Lindo Mais pra frente Nicolás Dando aquela baixada De nível Fintando que pode Entrar numa queda Procurando dá uma baixada Na guarda do Cláudio Não segue Boas mãos agora Se esquivou do cruzado Mais uma vez Boas mãos Os dois acabam Grugando ali No centro da arena Passa no vazio Mais um lado da mão Uma mãozinha Forte do Cláudio Seguem os dois Se movimentando Nicolás Sempre girando pra trás Mas conseguindo Conectar duas mãos Mais uma vez Joga um jab agora Conecta Cláudio se defende Volta a marchar pra dentro Estamos chegando agora Em meio minuto Só falta Meio minuto Trinta segundos Na regressiva Esse que é o primeiro round Cruza por cima Joga no kick Por baixo Nicolás Cláudio apenas Se esquiva Se defende Mais uma vez Agora ele tenta cruzar O Nicolás consegue grudar Não ser golpeado Mais um jab no corpo Com muita pressão Tá jogando muitos jabs Ali no abdômen Se voltar cruzando por cima Num jab desse Pode ser perigoso Joga mais uma vez O no kick Joga mais uma olhada Tá mais solto No combate Nesses segundos Cláudio Nicolás consegue Uma mão boa Cada um Os dois balançaram E tá aí Fantástico Esse primeiro round De combate Muito bem entregues Cláudio Massara Nuba Agora eu vou ter que complicar Porque foi um round parelho Mas essa função complicada Hoje não tá na minha mão E eu vou ter que cometer A falta de gentileza De complicar o meu amigo Cléber Orgulho O que é que você pode destacar Desse round pra gente Realmente foi um round Muito parelho Mas o Nicolás Sávio Você vê que ele usou Mais a velocidade Entrou, saiu Chutou com as pernas Usou o boxe O Nicolás Sávio na verdade Ele é um cara que luta Na categoria 61 quilos Ele tá subindo Duas categorias Pra lutar contra esse oponente Que é o Cláudio Mas como eu falei No começo Antes deles começarem a lutar O Nicolás Sávio Sempre entrega Uma boa luta Sempre entrega Um bom combate Ele tá aí Fazendo um bom trabalho Exatamente Concordo Também vi vitória dele Claramente Por 10 a 9 Nesse primeiro round Entregou mais Pode ter caminhado Pra trás Mas contra Gokú Com muita inteligência E foi dele Os melhores golpes Do combate Os melhores momentos Da luta Então vamos nessa Os dois já estão prontos Tá aí Mestre Flávio Almendra Autoriza E lá vamos nós Pro segundo round 5 na regressiva Cláudio segue Dominando o centro Nicolás girando Ali por fora A área Fora da Lobo Pisando por fora Girando Com muita paciência Jogando as suas fintas Pra procurar Capitalizar em cima Dos erros do Cláudio Joga ali O seu primeiro chute Dentro da coxa Joga lá No chute médio Perna da frente Cláudio passa no vazio Segue os dois Nicolás mais uma vez Procurando o JBA No corpo Cláudio mexendo a cabeça Mais um JBA E esse conecta Nicolás sempre Conseguindo conectar Agora sim Fez uma entrada de queda Muito inteligente E já saiu ali Passando ali Já tá ali Quase que ela subindo Uma posição de meia guarda E conseguindo realmente Agora trava ali O pescoço Cláudio muito forte Acaba conseguindo Levantar mesmo Na força bruta Saindo da posição Mas foi uma excelente Entrada de queda Percebeu ali Que estava com a guarda alta Dando a possibilidade Quadril exposto Então botou a luta Pra baixo E segue agora Porque o Cláudio Assim que levantou Colou realmente Fez o body lock E é ele Que tá travando O Nicolás na grade Que conseguiu sair Dali agora Com o ganchinho Jogou O cotovelo muito inteligente E sai dessa posição Volta a ter liberdade Volta a poder girar No queijo Que era o que ele Estava fazendo muito bem Girando por fora Na arena de ângulo Deixa ali o Cláudio Realmente pisando na logo Vai girando sempre por fora Mas é ele Que consegue conectar Os melhores golpes Foi assim no primeiro round 3 e 30 na regressiva Eu sou o Eugênio Veronese Ao meu lado Kleber Que orgulho Que orgulho É meu Que ter um campeão Do jungle ao meu lado Um atleta de NMA De altíssimo nível Que toreada bonita Agora que o Nicolás conseguiu E Cláudio passou lotado Realmente tá com controle Da distância Com controle da movimentação Se tiver inteligência Pra conectar boas mãos Porque parece Tá um pouco perdido O Cláudio Vai cada vez Indo com mais vontade Pra cima E assim ele acaba se expondo Consegue mais um jabzinho De encontro 3 na regressiva Vamos nós O sangramentozinho Ali abaixo do olho Do lado esquerdo No rosto do Cláudio E o Nicolás Segue realmente Trabalhando bem Na distância Não deixando a luta Ficar muito grudada Mais uma vez Procura colocar ali No cotovelo Esse fica no bloqueio Do Cláudio Joga uma cotovelo Colada muito bonito Cláudio tirou a cabeça Passa no vazio Agora os dois ali Mais no centro Cláudio não Com tanto ímpeto O Nicolás conseguiu Até que avançar um pouco Agora o Cláudio avança Reclua o Nicolás Joga os dois E tem esses dois No centro da arena Mais um belo jab do Nicolás Tenta agora fazer ali Um clintzinho Cláudio percebeu Caminhou pra trás Voltou a rechaçar Joga um chute médio Passando vazio Cruzado do Nicolás Também E os dois lutadores Seguem Colocando realmente Muita energia Os dois que fizeram Um excelente Primeiro round Com muita movimentação Continuam com bastante gás Jogando com bastante Volume Nenhum deles cinzentando Nenhum deles parando Pra respirar Dois na regressiva Esse aí é o segundo round De combate Mais uma vez o jab De entrada Joga outra vez Esse jab O Nicolás E justamente com esses jabs Ele vai realmente Tocando bastante Conseguindo conectar Muito mais golpes limpos Do que o Cláudio Solta agora um chutezinho Médio com a perna da frente Opa Opa Que cruzado do Cláudio pegou Até que o Nicolás Absorveu bem Segue movimentando o Cláudio Joga um chute médio O Nicolás consegue travar 1,30 na regressiva Ficadinha de ponta de pé Os dois ali próximos Ao centro da arena Mais um jab No corpo do Nicolás Mais um cruzado Que passa no vazio Do Cláudio Que vem procurando Agora sim Um chute médio Esse pega Nicolás até que engole O golpe muito bem Joga agora No kick de resposta E mais uma vez Na tentativa de cruzado Do Cláudio Conseguiu descer Travou o quadril E botou a luta pra baixo Dessa vez Abusou do Cláudio Já caiu Soltando cana de braço Pro Tufelo Batendo bastante Diferente da primeira vez Que não teve oportunidade Agora sim O Nicolás segue Conseguindo conectar ali Cana de braço Eu destaco Que osso no osso Não tem ruva ali não Meu amigo Machuca mesmo Abre corte Dói bastante Mas se livra Da posição O Cláudio 45 segundos Na regressiva E a gente segue Com esse combate O combate está muito bom Vai quicando agora Ali na evasiva O Nicolás Como ele vem fazendo O tempo todo Andando Movimentando pra trás Girando Circulando Por fora da Luba Do Jungle Enquanto o Cláudio Procura aproximação E procura colocar A mão pesada Mas o Nicolás Com mais velocidade E com o box mais alinhado Vai conseguindo Conectar boas mãos Saindo Sempre se esquivando Dos principais momentos Do Cláudio Estamos chegando agora A 15 minutos Na regressiva Os segundos finais Desse segundo round De combate Belo Chute rodado Do Lucas Agora sai Da distância Do low kick Do Cláudio Que passa no vazio Continua novamente Se movimentando Mexe o Flávio Almeida ali em cima Porque sabe Que vai interromper Final De segundo round É mais uma vez Um round muito duro Mas acredito Que é o Flávio Que vai ter mais uma vez Um round sendo marcado Por favor Do Nicolás Durinho Ele novamente Conseguiu controlar A distância Mesmo trabalhando Andando pra trás Ele é muito inteligente Mas sempre trabalhando A distância Tem um jab muito efetivo Conseguiu colocar A luta pra trás Mais de uma vez Então acredito Que a sua visão Tá bem parecida Com a minha Não é não Tá bem parecida Eu ia falar justamente Isso que você falou O Nicolás sabe Movimentou Chutou Colocou pra baixo Usou o boxe Ele tá sendo praticamente Lutador completo Nessa movimentação Nessa apresentação De hoje aqui no Django Fight Né Então Esperamos agora Que no terceiro round Ele consiga Manter a estratégia E provavelmente consiga Vencer a luta A única salvação Do nosso amigo Cláudio É conseguir um nocaute E uma finalização Agora É exatamente isso Situação bem complicada Pro Cláudio Massaranduba Não vai ter jeito Vai precisar agora De uma via rápida Um nocaute Ou quem sabe Uma finalização Tem que encontrar O Nicolás Dentro da arena de ângulo Porque até então O Nicolás Vem performando Muito bem Não permite ao Cláudio O encontrar Principalmente com os golpes Mais duros Quando o Cláudio Consegue tocar Realmente são golpes Que não estão chegando Com muita pressão Sendo assim A gente vai vendo Como a gente fez aqui Os dois primeiros rounds Sendo pontuados Em favor Do Nicolás Aproxima mais uma vez Procurou jogar ali Um cotovelo Saiu de maneira inteligente O Cláudio Que vai mais uma vez Procurando controlar O centro da arena Colocar o Nicolás Para trabalhar Nos calcanhares Para andar para trás E o Nicolás Mais uma vez Joga ali um cotovelo Ele está bem inteligente Com esses cotovelos Percebeu Que o seu adversário Engole essa entrada Essa aproximação Então ele consegue De maneira tranquila Colocar o cotovelo E o destaque O cotovelo não tem nuva Pega o sinuloso Vai cortando E é por isso que a gente vê Esse sangramento já abundante Aí na lateral esquerda Do rosto do Cláudio Ele está com um corte Embaixo do ouro Outro corte em cima No topo da cabeça Próximo ali a testa dele E vai realmente sangrando bastante Justamente por esse uso Excessivo Mas totalmente autorizado Do Nicolás Dos seus cotovelos Que parecem facas ali Cortando bastante O rosto do Cláudio Cláudio procurando cercar Como ele fez em dois primeiros rounds O Nicolás muito mais rápido Tem uma velocidade maior Realmente Conseguindo trabalhar na velocidade Conseguindo fazer Assim como um toreiro Ele vai espetando Cláudio saindo Da frente dele Vai de fato E vai de fato Conseguindo colocar os melhores movimentos Com muita pressão Com muita pressão Absorve bem o Cláudio Absorve muito bem o Danado O Nicolás segue no combate Acredito que essa informação Que nós recebemos do Pedro Lourdes Que o Nicolás trabalha duas divisões de peso acima Pode ser inclusive fundamental Para que essas mãos não tenham o peso ideal Justamente para essa categoria É Mas a gente vê realmente O Nicolás performando Com muita qualidade 2,45 na regressiva Daqui a pouquinho A gente já está chegando Na metade desse Que é o terceiro e último round Para esse combate Esse é o décimo combate Da noite de hoje O Nicolás está conectando tudo o que quer O Cláudio está passando por maus bocados Na frente do Nicolás Gurim Dentro da Arena Jungle Essa edição número 124 de Angle Fight Abrindo a temporada do ano de 2024 Com essa edição incrível aqui direto Do ginásio Constancio Vieira em Sergipe E esse combate que é o décimo da noite Incrível Os dois lutadores entregando tudo O Cláudio vem recebendo muitos golpes Mas marcha para dentro o tempo todo Mão cinzenta do combate Está sempre soltando a mão Muito importante Essa mão forte que ele consegue conectar Sempre que o Cláudio aproxima demais Ele vem conseguindo fazer isso Ao longo dos rounds Isso é muito importante para ele O Nicolás segue botando uma mão Mais uma vez aquele jab no corpo Que serve muito bem para trabalhar a distância Para controlar a aproximação do Cláudio E para ir tirando também um pouquinho do gás Esse golpe aqui no estômago o tempo todo Vai moendo um pouquinho o gás Não vai não, Cléber? Vai, vai moendo sim Devagarzinho ali O cara vai acertando Quando vai ver o oponente já está minado Mas aí a trocação dos caras está ótima Os dois estão movimentando bem Mas o Nicolás sabe Pelo fato de ter subido duas categorias Dá para ver nitidamente que ele é mais rápido Ele é mais veloz do que o oponente O Cláudio Apesar de o Cláudio estar se esforçando bastante É isso, o Cláudio passando por maus bicados Justamente por causa dessa diferença de velocidade O Nicolás está sabendo usar Tem muitos lutadores que tem a vantagem da velocidade Mas não sabem muito como usar E o Nicolás está agindo de maneira perfeita nesse combate Vamos chegando agora Naquele momento gostoso O minuto final do último round 55 na regressiva agora para a gente E mais uma vez O Cláudio tentando aproximar O Nicolás consegue boas mãos Rechaça a aproximação E falou Vamos ficar aqui no centro Apontou para o chão Apontou para o centro da Arena Jungle E chamou o Cláudio para ficar ali com ele Situação perigosa Mas o Nicolás está bancando Está se sentindo confiante Na sua trocação Na sua esquiva O seu poder de controlar a distância Desconectar os melhores golpes da luta Foi o que ele fez durante todo o decorrer desse combate até agora 25 segundos na regressiva São os segundos finais Está terminando esse Que é o décimo combate da noite Muito intenso Mas o Nicolás Durin vem surpreendendo Realmente o Cláudio Massaranduba Que veio com mais força Mas o Durin com muito mais velocidade Está brincando Nicolás conecta mais uma vez Já temos uns 10 segundos finais A luta vai acabar O Nicolás grampiou Botou para baixo Joga mais uma Cotumelada E está aí Soa a corneta Final de luta Nicolás Durin performou muito bem Frente a Cláudio Massaranduba Que tentou controlar o tempo todo Marchou para frente Caçou E vamos ver como é que vai ficar O resultado Oficial Que vem das papeletas dos nossos jurados Eles que estão aqui Responsáveis realmente pela população do combate E aqui vão definir Quem de fato Vai sair vencedor Desta luta de hoje Mas o que vemos é o Nicolás Durin Muito confiante no combate Está aqui agora a próxima grade Conversando com o nosso presidente Valides Maio E já pedindo para trocar uma ideia Para poder fazer uma luta principal Para poder tentar desafiar um cinturão E o Valides para o local Vamos ver como é que vai ficar o resultado E a gente conversa depois E vamos rever os melhores momentos desse combate Porque foi de fato incrível Durante todos os três rounds O Nicolás conseguiu trabalhar bastante na velocidade E por isso ele acabou tendo muito mais golpes conectados Acertou muitos golpes Limpos no rosto do seu adversário Foi realmente dando aquela rechaçada no Claudio Que vinha com mais força E era maior Mas que realmente não conseguiu entender a velocidade Que o Nicolás Durin trouxe para o jogo Pelo menos na nossa visão Mas agora Vamos ver o resultado oficial Para saber como vai ficar E quem é o vitorioso Vai trovão Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial Do vencedor deste combate Após três rounds de cinco minutos Todos os juízes pontuaram 30 a 27 Sendo assim Vitória por decisão unânime de Nicolás Turinho Vitória por decisão unânime de Vitória por decisão unânime de De Nicolas Turinho Menino feio da divisão de baixo Mas ela gostou Na sua velocidade Trabalha muito Na carreira E é assim Daqui a pouquinho Teremos as duas Tipas as principais São nosso Presidente Não entendeu? Saiu Intervalo de um minuto e meio Nosso último intervalo Intervalo de um minuto Intervalo de um minuto e meio E o Constâncio Vieira É no estado de Sergipe Agora teremos as duas lutas Principais da noite de hoje Duas disputas de cinturão Na verdade o co-evento principal Uma disputa de cinturão Incrível entre César Augusto E Anderson, astro da maldade E na luta principal, William Colorado Lutador da casa Dependendo cinturão peso pena E vamos aos números César Augusto versus Anderson Astro da maldade A categoria peso meio médio Até setenta e sete quilos Sete e sete para o César Augusto Sete e meio e sempre o Anderson Dois lutadores muito experientes E agora vou passar para ele Para vós trovão Chamar esses dois guerreiros Para dentro da arena Vai Sandro Muito bem senhoras e senhores Estamos de volta Aqui é Selva Aqui é Jungle Fight O maior evento de MMA Da América Latina Edição número cento e vinte e quatro Diretamente do ginásio Constâncio Vieira Em Aracaju, Sergipe Penúltima luta da noite Valendo o cinturão da categoria Meio médio até setenta e sete quilos Quando tem disputa de cinturão A previsão são cinco rounds de cinco minutos Mas vamos chamar o atleta Do córner amarelo Para comparecer à arena jungle César Augusto Tá aí César Augusto Esse lutador super impressionante Que nós temos aqui no Jungle Fight O menino vem invicto na sua carreira de MMA profissional E todos nós sabemos como é a mente Como é forte a convicção A segurança de um lutador invicto Um lutador que nunca foi superado numa luta profissional E é isso que esse menino César Augusto traz Pra esse combate de hoje Um garoto muito bom Tem um jiu-jitsu de altíssimo nível Troca como poucos César Augusto Que vai disputar o cinturão Contra o Anderson Nesse que é o gol Do Beneventi da noite de hoje E o seu adversário Do córner verde Anderson O astro da maldade Tá aí o Anderson O Anderson O astro da maldade É um cara que É um lutador versátil Tem uma boa trocação Tem um bom jiu-jitsu Tanto é que tá vindo de finalização Na última luta que fez O Jungle Fight Tá aí ao lado dele O seu córner Com seus parceiros de treino É o líder da academia Strike MMA Aqui em Sergipe Espero que ele faça um bom trabalho Que ele desenvolva o jogo dele E que esse cinturão fique aqui em casa Pra A gente ter Ótimos atletas E boas oportunidades Através Desse grande campeão aí É isso pessoal Anderson Um astro da maldade Ele teve a oportunidade De conquistar o cinturão meio médio Na sua luta contra Wanderley Soul Glow Outro fantástico nome da categoria Meio Médio Mas infelizmente Naquela oportunidade Ele teve problema Não conseguiu bater o peso da categoria Venceu a luta contra o Soul Glow Mas não levou o cinturão pra casa E dessa vez ele disse Que não tem conversa Fez um trabalho perfeito Se dedicou bastante Bateu o peso De maneira fantástica E agora sim Ele falou que vai vencer E vai trazer o cinturão Pra sua equipe Pra strikers MMA E manter esse cinturão Aqui no estado do Sergipe Esse momento de fé É um momento muito bacana Dos lutadores E é isso Duas feras de altíssimo nível Coevento Coevento principal Disputa do cinturão Meio médio E tá aí Anderson Astro Da maldade Música Muito bem Senhoras e senhoras e senhores Esta é A penúltima luta da noite Valendo O cinturão da categoria Meio médio Até 77 quilos Desafio Rondônia Versus Sergipe Categoria peso Meio médio Até 77 quilos Onde eu quero vos apresentar Senhoras e senhores O lutador Do Corder Amarelo O atleta de 30 anos de idade 1,79m de altura Bateu 77 quilos Cravados No seu cartel profissional De MMA Seis vitórias E nenhuma derrota Representando As academias JST Barra Round by round E a cidade De Porto Velho Rondônia Senhoras e senhores O invicto César Augusto E o seu adversário Do corner verde O atleta de 37 anos de idade 1,82m de altura Bateu 76 quilos E 100 gramas No seu cartel profissional De MMA 16 vitórias E 3 derrotas Representando A academia Striker MMA E a cidade E a cidade De Aracaju Sergipe Anderson Astro Da bondade O árbitro Responsável por esse combate Será Douglas Thanos Aires Os senhores são atletas profissionais Lutem duro Lutem limpo Respeite os meus comandos Essa luta vale o título de rei das selvas Pronto pra guerra? Aos seus cornes Tango Munez Aliado de Angle Combate autorizado Agora não tem pra onde correr Opa Opa Que o Anderson Já recebeu a primeira patucada Foi ao solo César Augusto Vem jogando por cima Anderson procurando Trabalhar o jiu-jitsu Mas o Brawl & Pound De pesado Do César Augusto Anderson tentando sair No armlock Agora no triângulo César Augusto Raniero Transicionou Volta novamente A trabalhar Dentro da guarda Do Anderson César tá por cima Procurando bater De baixo Pra cima Agora foi Pra pegar o pé O César Augusto Chave tentando Ser encaixado Anderson tá tranquilo Observando Parece frio Tá de boa César Augusto Tentando ajustar a posição O Anderson Segue Solta a posição E agora É o César Que ficou por baixo Anderson Anderson Aço da maldade Tendo a oportunidade De jogar por cima Tentou Machado De calcanhar Não foi feliz E acabou Perdendo A top position Do César Augusto E tá aí agora Guarda fechada O Anderson Continua marchando Continua marchando Pra dentro Os dois lutadores Entregando tudo Corpo e cabeça Agora na trocação Do César Bela Cotovelada Do Anderson Cotovelada De baixo Pra cima Do César Eles estão Soltando Tudo Tentativa Tentativa De entrada De queda Esprol perfeito Do Aço da maldade E fica novamente Por cima César Augusto Agora de costas Pro solo Anderson jogando Por cima Já passando Dos dois minutos Estamos com Dois e cinquenta Na regressiva Agora Combate intenso Os dois primeiros minutos Foram muito bem Entregues pelos dois Anderson agora Conseguiu posturar Vai tentando Ground and Pound Tenta passar a guarda César Augusto De maneira inteligente Consegue se defender Tá tentando repor Na verdade Tá ali Com o ganchinho Por dentro Tentando procurar Algum tipo de raspagem O Astro Pesa muito bem Vai conseguindo Conectar boas mãos Por cima Ground and Pound Sendo efetivo A mão não tá pegando Com tanta pressão Mas vai conectando As suas mãos O Anderson Dois minutos E dezesseis Agora na regressiva Esse é o primeiro round Previsão de cinco Disputa de cinturão Na categoria Peso meio Médio Mais um belo Soco que entrou Língua do Anderson Tá de perto Procurando mais uma vez O ground and Pound César Augusto Saindo bem Agora Fecha um triângulo O Anderson Ficou ali de bobeira Vamos ver se vai conseguir Ajustar O Anderson De maneira inteligente Sai Esse duelo De faixa pretas É realmente Intrigante César reclamou Que o Anderson Utilizou a grade Se desconcentrou Ficou conversando Com o árbitro Tem que se concentrar no combate César Augusto Você tem um cara muito duro A sua frente Tá jogando por cima Se concentra na luta Menino E segue Batendo o Anderson E o César procurando tirar Nova Obviamente Olhando pro árbitro César Tem que se concentrar Um cara perigosíssimo Jogando por cima Não pode dar esse vacilo Agora ali De joelho no solo Não pode tocar Com o pé na cara Sai pro lado O Anderson Agora várias pedaladas De corpo na cabeça Tira O Anderson Pro lado E agora Vamos nessa Combate retomado em pé Bota vários golpes No corpo Mais uma vez Ali No frontal Procurando cruzar Passa no vazio Cruzado de mão Da frente do Anderson César foi batendo Conseguiu bons cruzados Agora tá aí Próxima grade 50 segundos Na regressiva O primeiro round Tá indo embora Bela cotovelada Do Anderson Joga um cruzado Passando no vazio Bela cotovelada Mais uma vez Joga agora o joelhinho César Augusto Cruzando Outra cotovelada Em cheio César tem que se ligar Não pode tomar isso Não é osso no osso O cotovelo não tem nuva Camarada É difícil demais Ficar engolindo isso aí Toda hora César tenta mais uma vez Levar a luta pra baixo Agora são 20 segundos Na regressiva Procurou o cotovelo O que o Anderson O Anderson foi passiva Procurou o grande Pode conseguir mais uma vez O golpe do Rio Entra mais um Sete segundos Seis Cinco Tá acabando esse round E o Anderson por cima Golpeando Tá aí Final de round Anderson O Anderson Astro da maldade Versus César Augusto Que combate incrível Como você pontuaria Este primeiro round O que o Cleber orgulhou Foi uma guerra Muito boa de ser vista Eu acho da maldade Ele foi mais agressivo Caiu pra dentro Mas o César também Não ficou pra trás não O César fez um bom trabalho Também na trapação Conseguiu acertar uma ponta De lá de baixo pra cima Tá sendo uma luta Muito boa de resistir Tá sendo uma luta Muito boa de se ver Concordo contigo Cleber Que lutão incrível Muitas variações Um round muito intenso Pelo menos na minha papeleta Ficaria um 10 a 9 Pro Anderson Teve as melhores posições Colocou pelo menos Na minha visão Também os golpes mais duros Mas foi um round Muito parelho Pode ter algum tipo De visão diferente da minha Se eu tivesse Com uma papeleta aqui Nesse primeiro round Pra mim Estaria 10 a 9 Para o Anderson Acho da maldade O lutador da casa Mas vamos nessa Vamos dar sequência Porque a previsão São de 5 rounds 5 minutos E esses garotos Estão entregando bastante Eu nem acredito Que essa luta Chegue até o final não Mas vamos nessa Tá aí Douglas autorizou 5 na regressiva Segundo round rolando César Augusto Jogando Jets Bota mais um golpe no corpo Procura jogar um frontal Agora o Anderson Joga o dele Mais uma vez Trocação de mão Trocação tá franca Alguém vai acabar Caindo aí Mais um direto Que conecta E limpo no rosto Mais um cruzadinho Do Anderson Que pegou César dá aquela Movimentada pro lado Bota ele As suas mãos Belos cruzados Também do Anderson Agora o chute frontal Que também entra O Anderson joga ali Lá de mão de trás Víde mão da frente Conector Sai dos dois Tá doido realmente Que conectando mãos muito duras O Anderson mais uma vez Cruzando com muita pressão Bota aquela Cotugolada mais uma vez Cruzado de mão da frente No queixo Que direto limpo César Augusto Procurando agora Devolver Joga sua mão Bota agora ali um Direto no corpo Recebe mais um golpe Doido do Anderson Parece que no outro lado A gente vê O Anderson pegando Mais energia Tá percebendo Que seu adversário Tá mais abatido E tá ganhando Aquela energia É um bobo Mais uma vez Jogando por cima O Anderson tá bem Aqui na nossa frente César Augusto Agora ali no chão Boga as áreas De interrompe o combate Bota o César Augusto De pé Retoma o combate Ele fila Anderson já chega Botando ali No cruzado no corpo Agora mais um Em cima na cabeça A vez do César Botar os seus cruzados Um outro que pega Resta ali mais um Joga um chute alto Troca de gentileza Entre os meninos Agora foi a vez Do Anderson Aplicar uma queda É incrível Ganhou o ganchinho Jogou o corpo E levou o César Augusto Ao solo Trabalhando agora De guarda fechada O César As costas no chão Anderson procurando Achar a melhor posição Para começar ele A soltar os seus golpes Deu ali duas catucadas Na costela Joga no corpo Agora entra Com a cana do braço Também no rosto Do César Augusto Mais uma vez ali Consegue golpear Consegue fechar Um soco de mão direita Uma bela cana de braço Com a mão esquerda Anderson Acho da maldade Sempre com as suas armas Muito bem enfiadas No ground É muito difícil Jogar de costas Para o solo Contra o Anderson Pesa bem quadril Controla bem E tem realmente Uma E tudo lá Golpes com muita potência Então fica difícil A situação Para o César Que agora está ali Mais uma vez Procurando Procurando sair da posição Mas o Anderson Vai fazendo aquele cobertor Molhado muito bem Vai seguindo Acompanhando a movimentação Do César Até a próxima grade E batendo sempre que pode Mais uma vez Agora joga ali O seu golpe Vai levantando Vai postulando Recebe ali Assim Essas pedalaras no rosto Está tudo livre Porque o Anderson Está em pé Mais uma dúvida Não joga Mais uma dúvida Isso aí O Anderson Mas o lugar na verdade Mais uma vez Agora fica ali Por cima Trabalhando dentro Da larga do César 1 minuto 35 Na regressiva Bota mais uma vez Duas mãos pesadas Três Pate agora Na região do corpo Joga novamente Na cabeça O Anderson Será um rosto Muito passivo Nesse segundo round Precisa entregar Mais Está muito paradão Muito passivo O Anderson Tando praticamente sozinho Agora vendeu Com a mão Com o fim César resolve Trabalhar também Começa a trabalhar Cotuberadas de baixo Para cima A cabeça do Anderson Estava muito baixa Então se expõe Dessa maneira O César consegue Suas cotuberadas Mas está com o rosto Já bem cortado Que cotuberada linda Que conseguiu Agora o Anderson Achei da maldade Tomando cuidado ali Para não receber Essas cotuberadas Com muita pressão Joga mais uma vez Para dar aquelas Marritadas Nós já vamos chegando A 45 na regressiva A luta está Bastante intensa Mas agora Cavando por dentro Bota um golpe no corpo O Anderson Vai chegando ali Para uma passagem Buscando uma meia guarda Mas novamente volta Para dentro Da guarda do César 30 segundos na regressiva Eles estão aqui Bem próxima tela Aqui onde a gente Está fazendo a transmissão Então eu consigo olhar Agora Sem ter que me preocupar Na tela Posso olhar A luta direta Do queijo Muito bacana O Anderson realmente Pesa muito bem O seu quadril Trabalha de maneira Muito bruta Por cima E nós vamos chegando Aos segundos Finais desse combate 10 segundos sinalizados Pela mesa Vai terminar o segundo Round do combate E mais uma vez O Anderson Astro da maldade Conseguiu controlar A luta Justamente Esse controle Por cima Mantendo o cérebro Em costas do chão E a do segundo Do Raleigh Cremia no orgulho Vai lá mais gente Nesse round aí Eu acho que a maldade Foi melhor A parte da trocação Não seguir Ficar por cima Dominando Aparece que o aconente César Se ele não estiver Poupando energia Ele está muito cansado Ele está exaurido Mas ainda não se entregou Ainda está no combate ali Tentando Sobreviver no chão Sobreviver na trocação Né Mas estamos falando de MMA Onde qualquer coisa Pode acontecer Um nocaute Uma finalização A qualquer momento Vamos para o terceiro Para o terceiro round agora Exatamente E eu lembro a vocês Que estão vindo com a gente Acompanhando o combate César Augusto É um lutador invicto Então pode estar vendo ali Pode estar presenciando Realmente a primeira derrota Da sua carreira profissional Segue ali Bem abatido agora Caminha para o lado O olhar dele já não está mais Com aquele mesmo ímpeto Que a gente viu no primeiro round E do outro lado a gente vê o Anderson Acho da maldade sorrindo Está feliz o Anderson Acho da maldade Observando Vendo ali O rosto do seu adversário Já todo cortado Justamente Pelo excelente Trabalho que ele vem fazendo Aplicando muito Muitas cotoveladas Tanto de pé na parte da trocação Quando a luta Quando está ali no ground and pound Quando ele está jogando por cima também Utilizando muito a sua cana de braço O Astro vem realmente Performando com qualidade Mas vamos nessa Porque o Kleber Orgulho Destacou uma coisa muito importante MMA é muito imprevisível Nós ainda temos três rounds E muita coisa pode acontecer Vamos nessa Cinco na regressiva Estamos no terceiro round Desse combate Anderson Mete um excelente cruzado Agora recebeu Um cruzataço Na lateral da cabeça E aí é a nossa vez de falar Não dá pra piscar Fique esperto Já está de pé o Anderson E o Cedar Fechando no body lock Vai procurar botar a luta pra baixo O Anderson consegue escapar Tranquilamente ali Da pegada Bota ali os dois Tentando Ajoelhadas Parece que a ajoelhada do Cesar Pegou realmente Baixa Ele teve o fair play Fez a sua comunicação Ali pro árbitro Que de fato a joelhada Acabou entrando Esse tipo de acidente Acontece principalmente No clins Uma luta tão intensa Como a gente está podendo ver O Anderson tem o tempinho dele Pra dar aquela respirada Vamos ver ali ó É verdade O joelho por dentro ali Acabou pegando em cheio A coquilha Aquela pressão de cima pra baixo Complicado realmente né Não que era Complicado Pegou bem ali Eu acho da maldade Um atleta muito duro Acho que seria difícil Ele acusar um golpe Sem um golpe não ter pegado Não mas ele tem cinco minutos aí De acordo com a regra Pra recuperar Já tá voltando aí Vamos lá Vamos pro combate Vamos nessa Combate autorizado Já voltaram os meninos Quatro minutos e quinze O César Dentro dele Acerto O Anderson Bem preparados O Anderson é que entrou realmente Com muita pressão E o César tá realmente com combustível baixo Tá trabalhando na reserva já Bela ajoelhada agora do Anderson Que vem seguindo pra dentro Joga o upper Joga mais uma pituvelada E cruzada entre o Olimpo Foi pra definir Xena Douglas Ares O Thanos Decreto final do combate Anderson Anderson Astro Da maldade Astro Da maldade É o nome Dessa feira Performando com qualidade Total Lutando em casa Conseguiu realmente Os melhores golpes do combate Teve calma Teve paciência E quando percebeu Que o César Tava reduzindo o ritmo Trabalhou de maneira Muito inteligente Coletou mãos fortíssimas Anderson Astro Da maldade É agora O novo Campeão Meio médio Do Jungle Fight Fala Cléber Orgulho É isso aí Eu acho da maldade Fez um bom trabalho Lutou em pé No chão Foi muito resiliente Na parte da trocação Mostrou o Muay Thai Em dia Acertou boas cotoveladas E fez o César Amolecendo Realmente Cansando E liquidou a fatura Ali No finalzinho No terceiro round Incrível Esse momento De felicidade total A gente percebe Aí os momentos final A cotovelada Entra o cruzadaço Limpo Na lateral da cabeça César já não conseguia César já não conseguia Mais sequer subir A guarda Foi para aquele Grão de pau De as marteladas Entrando todas Limpas Na lateral do rosto E é isso Que a gente assiste Anderson Astro da maldade O novo Campeão Meio médio Do Jungle Fight Segue muito emocionado Vai agora ali Em direção Ao César Augusto Ele traz lágrimas Houve muita provocação Houve um momento chato Que aconteceu na pesagem Naquele momento De interação O Anderson acabou Tocando no rosto O César ficou muito magoado Mas o Anderson É um veteranaço Deve estar ali Trocando aquela ideia positiva Tem que destacar Esse momento É o momento mais bonito Porque na verdade São dois atletas Profissionais de MMA Sem um Outro jamais Poderia estar aqui Exercendo a sua profissão Um momento ímpar Um momento muito bonito E a gente sabe Que o César Augusto Era um menino Que vinha invicto Vai ter chance sim De se recuperar De re Fazer aquele reestudo Juntar com a sua galera Entender aonde é rua Pra voltar mais forte ainda E hoje Hoje A noite pertence A Anderson Astro Da maldade O novo campeão Meio médio Do Jungle Fight Toda salva de palmas Toda glória Seja dada A esses meninos Que entregaram realmente O combate Fantástico Incrível 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 Bom Sangriba de Campos Já se encontra Lá dentro da arena Então agora Vou eu passando O comando Da voz pra ele Trovão Faz o anúncio oficial Deste combate Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o resultado Oficial do vencedor Deste combate O árbitro Douglas Aires Interrompeu a luta Aos 3 minutos E um segundo Do terceiro round Sendo assim Vitória Por nocaute técnico E o novo campeão Da categoria Anderson Astro Da maldade Que momento bonito Momento ímpar Toda felicidade Ele já tinha vencido O seu último combate E não tinha conquistado O cinturão Justamente por ter cometido Uma pequena falha No peso Mas agora tá aí Cinturão entregue Incrível Entreviste esse menino aí Trovão Muito bem Senhoras e senhores Eu estou aqui Com o novo campeão Meio médio 77 quilos Do Jungle Fight Anderson Astro Da maldade Eu tenho certeza Que você sonhou Por esse dia Meu irmão Trabalhou E lutou muito Pra conquistar Esse cinturão E você falou pra mim Você vai me anunciar Como campeão Definitivo Da categoria O que você tá sentindo Nesse momento? Só corrigindo Sandribas O verdadeiro campeão O verdadeiro Aquele que não desiste nunca Tá cheio de gente aí falando Pô, o cara Lá da Aracaju Onde é isso? É na Bahia? Não Pô, o cara 37 anos Vou fazer 38 Vim em julho Já podiam cantar Uns parabéns pra mim Pessoal Eu quero uma salva de palmas Pra um tigre de guerreiro Que me enfrentou aqui Com louvor e muita garra Hoje Ele arrancou o melhor do astro Da maldade Daqui de dentro Do coração Não era o meu melhor dia Mas o espírito de campeão Continua aqui intacto E não deixei de agressar Em nenhum só segundo Que a vitória viria De um jeito ou de outro Então César Muito obrigado Máximo respeito E como eu falei pra você É lean off Falo na frente de todo mundo Me desculpa por qualquer desrespeito Esse não era o meu intuito Mas é isso aí Quando você coloca dois guerreiros Um de frente pro outro O atrito é iminente O conflito é iminente Então parabéns pela garra Parabéns pelo coração Sinistro que você mostrou aqui Pessoal da Aracaju Esse cinturão não é meu não Esse cinturão aqui é de vocês O coro Ataon Quero agradecer a minha família Minha esposa Meus filhos Meu pai Minha mãe Todo mundo que tá aqui Todos os meus amigos Eu sinceramente me senti lutando No quintal da minha casa Porque pra todo lugar que eu olho aqui Eu vejo alguém conhecido E quando não Alguém com sorriso gigante Me passando energia positiva Eu não podia deixar de dar os meus 110% aqui mais uma vez Quero agradecer ao governador Fábio Secretaria Mariana Secretária Mariana A toda essa equipe do Jungle Fight Por promover esse grande evento Aqui no nosso estado Na nossa cidade E mostrar a quantidade de casca grossa Que tem nessa terra pequena Pequena em questão territorial Mas gigante de coração Mas gigante de coração De garra Não tenho mais palavras Só me lembro de Quando eu botava minha capinha feia Eu ia correr Na rua 11 horas 10 horas Tanto faz E as pessoas Muito possivelmente Que olhavam pra mim Diziam Ó o maluco A diferença do maluco pro gênio É o resultado E o resultado tá aqui Muito bem senhoras e senhores Vamos dar uma salva de palmas Para o campeão Anderson Astro da Maldade Que momento incrível Discurso realmente Muito emocionado O Anderson realmente mostrando Pra todos nós Como é bacana Você acreditar Se dedicar E gostei muito da frase dele A diferença do gênio Pro louco É justamente o resultado E tá aí Ele entregando Realmente o resultado fantástico Conquistando esse cinturão Como eu disse No seu último combate Ele já havia vencido Um atleta duríssimo Wanderlei Soglow Que já era também um campeão Já foi também um campeão Meio médio Do jump Ele venceu aquela luta Mas não levou Porque infelizmente Teve um pequeno problema Não conseguiu bater o peso Chegou um pouquinho acima Mas dessa vez O trabalho foi perfeito Não teve nenhum empecilho E tá aí Cinturão conquistado Anderson Astro da Maldade É o rei da selva Até 77 quilos Muito emocionante Eu tô bem empilhado Aqui na lateral E olha que esse foi somente O Coleman Event Da noite de hoje Ainda teremos agora A luta principal A gente ainda vai receber Uma tentativa De troca de guarda Porque teremos William Colorado Mais um atleta Mais um atleta Que também é Aqui natural de Sergipe Que vai estar Defendendo ele Que é o atual campeão Peso pena Do Jungle Fight Vai receber Daniel Bulldog Esse menino que vem Representando o estado De Minas Gerais E vem louco Pra conquistar Esse cinturão Todos os lutadores Sabem a importância Do cinturão E tá aí Números na tela Pra luta principal Da noite de hoje Daniel Bulldog Versus William Colorado 25 anos pro Bulldog 27 pro Colorado 6 vitórias E 3 derrotas Pro Bulldog 12 vitórias Apenas 2 derrotas Para o Colorado E agora Eu chamo mais uma vez Ele O Trovão Traz os meninos Pra encerrar Essa noite de hoje Sandrão Muito bem Senhoras e senhores Estamos de volta Aqui é Selva Aqui é Jungle Fight 124 Diretamente do ginásio Constâncio Vieira Em Aracaju Sergipe Luta principal da noite Duelo Entre Minas Gerais E Sergipe Na categoria Peso pena Até 66 quilos Convido o desafiante Ao cinturão A comparecer A Arena Jungle Daniel Bulldog E tá aí o Daniel Bulldog Representante da Gordin Paetim Como eu disse Vem representando O estado de Minas Gerais Gordin Paetim É uma das equipes Muito fortes Que nós temos Da região de Minas Gerais Gordin que tem os seus lutadores Lá no Tibete É o treinador principal Da Stephanie Rodinha A Arena Nossa campeã E é que agora Tá lá fora Tem outros eventos Muito importantes A gente tá vendo Mas esse menino Chegando com qualidade Chegando com qualidade total Daniel 3D Ali junto com ele É um menino Que performa realmente Muito bem Nessa divisão Até 66 quilos E tem excelentes Passeios de treino E sempre apresenta Muito nível Muito nível Técnico altíssimo Muitas ferramentas Dentro da Arena Jungle Então eu tô doido Pra ver a performance Desse menino Contra o William Colorado Que é de fato Um fenômeno E o seu adversário Do corner verde O campeão Da categoria William Colorado William Colorado E os lutadores Que fazem parte Do plantel Do Jungle Fight William Colorado É de fato O mais midiático O menino Que de fato Sabe trabalhar bastante Midiaticamente Nas redes sociais E na interação Com o público Sempre que tá presente Nos eventos Sempre que vai lutar É um camarada Realmente Que traz Essa parte Midiática Sempre com ele É um garoto Muito inteligente Bem articulado Fala muito bem E justamente por isso É um daqueles meninos Que é o produto completo Sabe se apresentar Sabe posturar Representa bem Seus patrocinadores E dentro Da arena O Jungle Fight O Jungle Fight Poderia colocar Para todos vocês Aliados da Selma Tô muito empolgado E já deixo agora Com o Sandribas Mais uma vez Vai Trovão É um gigante Diretamente do ginásio Constâncio Vieira, Aracaju Sergipe, disputa de cinturão, valendo cinturão da categoria peso-pena até 66 quilos. Para este combate, a equipe de arbitragem Fight One selecionou os seguintes juízes, Sr. Luiz Luquel, Sr. Alexandre Manso e Sr. Jefferson Alves. Quando a porta da Arena Jungle fechar, o árbitro responsável por este combate será Mestre Flávio Almendra. E agora chegou o momento que todos nós estávamos aguardando. Mas eu tenho uma pergunta. E apenas uma pergunta. Vocês estão preparados? É hora do show! Cinco rounds de cinco minutos, valendo o cinturão da categoria, onde eu quero vos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do corner amarelo. O atleta de 25 anos de idade, 1,69m de altura, bateu 65 quilos e 800 gramas no seu cartel profissional de MMA, 6 vitórias e 3 derrotas. Representando a Academia Turquim Fight Team e a cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o desafiante ao cinturão, Daniel Puntuck! E o seu adversário do corner amarelo, o atleta de 27 anos de idade, 1,80m de altura, bateu 66 quilos gravados no seu cartel profissional de MMA, 12 vitórias e 2 derrotas. Representando as academias, revira Black Team, porra, SBL Chile e a cidade de Aracaju, Sergipe! Senhoras e senhores, o triplo campeão do Django, Willian Colorado! Senhoras e senhores, os senhores ao centro, os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Essa luta vale o cinturão da categoria e nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva. Só que não vai ser o paroímpas não, é a moda antiga, na guerra, toca a luva, a seu escola! Então vamos nessa, aliado Django Fight, tudo limpo, tudo pronto. O Willian Colorado versus Daniel Bulldog, o meu evento da noite de hoje. O Colorado já entra jogando a primeira mão. Daniel já vem jogando o primeiro chute. O Colorado tem a vantagem na altura, tem a vantagem de envergadura. Sempre se move dessa maneira pouco ortodoxa, troca de base o tempo inteiro, difícil fazer as leituras, porque ele fica mudando a forma de se mover, mudando a sua base o tempo todo. Joga um direto no corpo. O Daniel tenta responder com o direto, mas a distância, por enquanto, é do Willian, que conseguiu sair de maneira bem inteligente. Mas já conseguiu o primeiro low kick por dentro do Daniel Bulldog. E essa é uma das armas que você tem contra um cara que joga contra, como o Colorado. Você precisa atrapalhar a movimentação dele, se você quiser ter bastante sucesso. Se deixar ele realmente com muita liberdade, acaba complicando bastante. O Colorado segue procurando jogar aqueles seus golpes com muita potência, lançando o corpo junto a cada movimento. O Daniel circulando, procurando entender um pouco a velocidade que o Colorado traz para o jogo. O Colorado sempre desse jeito, é provocador, abaixa a guarda, expõe o rosto. Bota agora um diabzinho no corpo. O Daniel segue ali se movimentando. Seus movimentos, suas mãos bem engatilhadas. Agora o direto veio por cima. Tocou de leve ali no topo da cabeça do Daniel, que tentou uma entrada de queda. Mas bloqueou, estava esperto, bloqueou bem o Colorado. E novamente já volta a brincar, já volta a sorrir para o seu adversário. Difícil lutar contra um lutador como o Colorado, que está sempre provocando. E principalmente porque muda muito, como eu disse. A forma de lutar, a base, a guarda, a velocidade, com aquele lance de golpes. Então sempre atrapalhando bastante. A gente percebe a forma pouco tradicional do Colorado de se portar. Enquanto o Daniel é aquele esquema bonitinho. O lutador sempre tradicional, se movimentando para o lado. A guarda sempre alta. Um excelente chute médio agora. Entrou limpo ali nas costelas do Colorado. Que procurou agora responder ali com o cruzadaço por cima. Mas estava fora da distância, passou no vazio. Mais um low kick com muita pressão, explodindo ali na perna do Colorado. O Colorado dá aquela trocadinha de base. Ele sempre faz, não mudando muito o tempo inteiro. Opa! Entrou, botou três mãozinhas ali. Última conectando bem, saiu rápido antes do tempo de resposta. Com a 95 do Colorado, excelente chute por dentro do Daniel Bulldog. Segue o combate tenso. Dois minutos e quinze na regressiva. Mais uma vez, Colorado. Agora ali um cruzão por dentro na perna. Daniel tenta aproximar, Colorado joga de novo. Está falando com ele, fala o tempo todo, conversa dentro da luta. É difícil poder jogar, Colorado saiu para o lado. Já tem um cortezinho abaixo do olho direito do Colorado. Uau! Entrou limpa. Entrou, mas a última vez está pegando. Lá vai o Colorado. Daniel Bulldog acusou. Foram dois golpes que entraram limpos. E o Colorado consegue. É o olho arregalado do Daniel no momento. Bota ali. Duas joelhadas com muita potência. Está por cima agora. Pode procurar o grau de empalde. Daniel de maneira inteligente sai para o lado. Ele não deixa. O Colorado tentou ali jogar uma tuvelada daquelas venenosas. Mas estava ligado na maldade. O Daniel tirou rápido a cabeça dali. E agora fechou o body lock no Colorado. Para não permitir que o William Colorado consiga posturar. E consiga achar o ângulo para conseguir conectar suas melhores mãos. O Colorado gira. Para poder utilizar a grade também como um ponto de apoio. Para que ele não possa ser raspado. Coloca ali alguns movimentos na lateral da cabeça do Daniel Bulldog. O que consegue utilizar a grade de se levantar. E a luta volta. Um minuto final. Chegamos agora a 55 segundos na regressiva. O Colorado já está com aquele sorrisão aberto. O Rio que conseguiu achar de fato o Daniel Bulldog. Dá aquela provocada. O Daniel aproveita o momento para olhar um pouco para o seu córnico. Deixa que está uma instrução. Enquanto o Colorado dá aquele jeito provocativo. 40 segundos na regressiva. Mãos para trás do Colorado. Provocando. Entra mais uma vez. O Daniel com a guarda bem alta. E o Colorado vem cercando. Desce a guarda. O Tampu vai passando 25 segundos na regressiva. O Colorado mete o resultado. Não pegou em cheio. Mas tocou no Daniel Bulldog. Que agora tenta jogar um direto. Segue o Colorado cercando. 10 segundos aí agora. A mesa já anunciou. O Colorado caminha de maneira tranquila. Desce a guarda. O Colorado tem que tomar cuidado para não deixar a cabeça no lugar errado. O que é que você viu desse combate? Kleber Orgulho dá aquela dissecada para a gente. Bom, nesse primeiro round aí a gente pôde ver aqui que o Colorado está bastante calmo. Usando bastante a envergadura. Ele sabe usar a distância. É um cara que está fazendo um bom trabalho de tocar sem ser tocado. É isso que ele está fazendo. Mas o Bulldog está sendo resiliente. Guerreiro. Tomou uns golpes ali. Caiu quase no knockdown. Mas ele sobreviveu. Fez luta agarrada. Ficou de pé. E estamos aí indo para o segundo round, né? Nesse primeiro round aí eu vou dar uma vitória para o Colorado porque foi muito dominante no combate. Exatamente. Não tem como pontuar de maneira diferente. O William Colorado foi muito preciso nos seus golpes. Os melhores golpes foram conectados por ele. Ele quase definiu o combate. O Daniel Bulldog mostrou realmente muita resiliência, juventude e absorção. Não conseguiu ali se encontrar ainda e não permitiu ao Colorado que conseguisse chegar até o nocaute técnico. E vamos nessa. Segundo round autorizado. Já estamos aí com 4,50. Dá regressiva para vocês. E mais uma vez ali as disputas de início de distância. O Daniel Bulldog sabe que precisa jogar bastante chute médio. Principalmente chute direto também para controlar a distância. A vantagem realmente de distância é toda do Colorado. Ele é bem maior. E tem os braços e pernas mais longas. Então o Daniel precisa ter paciência, ter calma. Ir espetando, magoando. De preferência diminuindo um pouco a velocidade e a mobilidade do Colorado. Para que assim ele possa realmente chegar na melhor distância possível. O Colorado de maneira inteligente permanece sempre na distância. Onde o golpe dele conecta. Enchei o adversário e não enxerga com tanta pressão. Muito inteligente o Colorado na sua movimentação, não é não, Cláudio? É, o Colorado continua fazendo o mesmo trabalho do primeiro round. Ele está mantendo a distância, está usando envergadura. Fazendo o Daniel errar. A cada vez que o oponente erra, ele perde um pouco mais a confiança. O Colorado está fazendo um bom trabalho psicológico ali. E um trabalho técnico muito bom. Sendo que o Daniel, na verdade, ele tinha que lutar da média para a curta distância. Ou então contra-golpear para diminuir essa possibilidade de ser acertado por um cara maior do que ele. Que é o William Colorado. Ele tinha que jogar da média para a curta ou então usar os contra-golpes. Mas ele está fazendo ao contrário. Ele está usando a distância. Ele está lutando na distância e na envergadura do comit dele. E isso é muito perigoso. Você nunca pode fazer essa opção. Até porque se você tem uma envergadura menor, mesmo que seu golpe conecte, ele já conecta lá no final do curso. Então o punch fica muito reduzido. Você acaba não conseguindo conectar aquele golpe que vai realmente levar o seu adversário à lona. E o Colorado fica sempre trabalhando na distância certinha dele. E conectando esses golpes com bastante potência e precisão. Jeb direto agora acabou conectando os dois do Colorado. Que segue mais uma vez aí cercando o Daniel Budog. Vai se mais uma vez. Jeb direto em cheio. Daniel Budog dá aquela piscada, caminha para o lado. Com certeza sentiu um pouco. O Colorado agora procura um rodado. Daniel Budog passa por ele. Dá aquela atoreada. Saiu para o lado. Cruza o queijo. Vão lá para o outro lado. Vem cercando mais uma vez o Colorado. Que vai dar aquela provocada. Que vai sempre dando aquela zoada. Mais uma vez. Dando aquela debochada do chute alto. Que passa sequer no vazio. Nem toca. Não toca completamente no vazio. Acho que o Redão ficou na grade. Não saiu. Ficou ali na grade. William Colorado. Se expondo um pouquinho. Dando um pouco de energia ali. Deixando o Daniel se soltar um pouco. Ser o cara ofensivo. Deixando o Daniel mudar para frente. Mas novamente assumir a condição de combate. A condição da distância. William Colorado. Vamos chegando a dois minutos e cinco segundos na regressiva. Já passamos na metade desse que é o segundo round da luta. Primeiro round. William Colorado conseguiu vencer. Inclusive conseguiu um knockdown. Veio por cima. Quase que no ground-up. O balde define o combate. Mas o Daniel gostou muito da resistência. O mínimo está inteiro. Dando trabalho. Procurando muito chegar ali nos seus golpes. E ainda com muita pressão. Muita pretência. Então com toda a chance de virar o combate. Mas o Colorado vem performando com muita qualidade. Realmente trabalhando na distância dele. O Daniel não consegue chegar na distância ideal. Fica como o Kleber Orgulho destacou muito bem. Trabalhando na distância favorável ao Colorado. E a gente sabe que se ele permanece desse jeito. Não vai ter. Vai ser bem difícil dele perceber. Ele levar ali o Colorado a perigo. Chegar perto de metade. Não precisa se expor mais. E para aquela curta distância. Como o Kleber Orgulho destacou para a gente. Vamos aí com o tempo correndo. Estamos chegando a 1 e 10 na regressiva. Para terminar o segundo round. O William Colorado como sempre faz. Vem dominando. Provocando muito sobre adversários. Seu último combate contra o Júlio Pereira Tyson. Foi bem parecido com esse. Sempre controlando bastante. Tendo paciência. Abusando da distância que ele tem. Da envergadura que ele tem. E essa distância que ele consegue propor. Consegue jogar com muita segurança. 45 segundos na regressiva. O Colorado entra mais uma vez. Consegue conectar boas mãos. Dois cruzados entrando limpo. E sai da distância. Fugindo completamente do raio. Dos contra-golpes do Daniel que passam no vazio. Mais uma vez. O Daniel Budog solta. O overhand com bastante pressão. Mas o Colorado deu aquele passinho para trás. Sai da distância. E passa no vazio. 25 segundos na regressiva. Segundo round vai terminando. Mais uma vez o Colorado consegue jogar uma mão. Conecta essa sem muita pressão. E segue cercando bastante o Daniel Budog. O Budog segue um pouco a 4. Precisa de um jogo diferente. Uma movimentação diferente. Está lá o Colorado. Como sempre provocando bastante. Os 10 segundos já foram anunciados. Estamos nos momentos finais desse combate. Está aí. Final de luta. O William Colorado versus Daniel Budog. E o cara que faz as análises técnicas. Que esteve ao meu lado durante todos os 12 combates. Quer dizer, os 11. Esse aqui ainda não acabou. Kleber Orgulho fala para a gente. Como é que você viu esse segundo round? Como eu tinha comentado no primeiro round, né? O William Colorado está usando bem a envergadura. Usando bem a distância. Está fazendo uma boa movimentação. Dominando a arena. Porém, o seu oponente, Budog. Ele está lutando na envergadura do oponente dele. Ele está favorecendo a distância de William Colorado. Lutando na distância de Colorado. O que ele tinha que fazer aí? Usar a média para a curta. Ou então usar os contra-golpes. Para diminuir esse favorecimento de Colorado. Que é a envergadura. Mas é isso. Espero que ele consiga fazer um jogo melhor agora. Nesse terceiro round. Porque a luta não está boa para ele, não. A qualquer momento, o William Colorado pode acertar e finalizar o combate. Então é isso. Aliado. Fica ligado porque esse combate está pegado. Tanto o Daniel Budog mostra a força e técnica suficiente para resolver. Enquanto o William Colorado, que está ali como um toreiro, como eu já destaquei em outras lutas hoje. Espetando, espetando, tocando. Furando o Daniel Budog devagar. E dessa maneira, dominando a luta. E vem vencendo aí o combate, pelo menos na nossa visão. Os dois primeiros rounds foram bem dominados. Foram muito dominantes o William Colorado. Dificilmente, na visão do árbitro, eles não vão estar vencendo. Então, o Daniel precisa realmente trabalhar com mais inteligência. Precisa achar, assim como o Kleber já destacou bastante, essa distância favorável a ele. Ficar o tempo todo jogando nessa distância que é favorável ao Colorado não é bom para ninguém. Ele também consegue agora um bom chute médio, o Daniel Budog. Explode ali no bloqueio do William Colorado, que está ali provocando. Deixando um pouco o rosto exposto mais uma vez. Guarda baixa, deixando os braços. Botando o rosto para frente ali. Trabalhando com seu peso, todo projetado em cima da sua perna da frente. Justamente para que ele possa, desse jeito, iludir um pouco o Daniel. Como se o Daniel estivesse realmente numa distância ideal. Dessa maneira, ele pode apenas jogar o tronco para trás, sair, abrir a distância e contra-golpear. É muito inteligente isso que ele faz. Mais uma vez o Colorado provocando. Já falou que vai soltar ali seus cotovelos. O Daniel agora vindo um pouco mais para dentro também. Aceitando a briga ali no centro da arena. Segue os dois. Mais uma vez. O Neckton bom cruzado o Colorado. O Daniel deu a calandada para trás para respirar. Parece que é cruzado. Vamos ver o que o Colorado vai apontar. Já escorregando. Escorregando muito naquele canto ali. O Daniel Vidalgo segue batendo. E aquilo escorregando ali. Não conseguiu firmar a base. O Colorado até parou um pouco para observar. Mas o que ele saiu da posição, ele continuou ali na minha posição. O Colorado só com um golzinho. Mas segue o combate. Estamos chegando. O tempo correndo. Mais uma vez. Vamos destacar. Chegamos agora a três na regressiva. Dois minutos desse que é o terceiro round. Já se foram. E segue o Daniel Vidalgo caminhando para trás. O Colorado cercando. Assim como a gente viu nos dois primeiros rounds. E colocando boas mãos. O Daniel Vidalgo mais uma vez lançando ali. Tentando resolver com um golpe com muita potência. Poderia de repente tentar utilizar golpes com mais velocidade. E como o Cleber falou. Utilizar uma curta distância. Não ficar aceitando essa distância favorável. Que o Colorado fica propondo o tempo todo. Dois minutos e trinta na regressiva. Chegamos a metade desse que é o terceiro round deste combate. Essa luta e a disputa do Cinturão fez o pena do Jungle Fight. O campeão é o William Colorado. Esse que está aí com o cabelo amarelão. E com os verdes. Segue aí. Dominando o combate contra o Daniel. Agora passou realmente ali. Um cruzado na lateral do rosto. Parece que abriu o supercírio do Bulldog. Estou vendo um dessangramento ali. No olho direito dele. Sai da distância mais uma vez. O William Colorado. Dois na regressiva. Três minutos desse round. E já se foram. Colorado cercando. Mais uma vez. Sempre provocando. Esse estilo de luta dele. É realmente muito difícil. O lutador conseguisse manter a concentração. De tanta provocação. De tanta brincadeira. Que o Colorado fica fazendo ao longo do combate. Mais uma vez. Entrou o jogador do Cotovelo. O Colorado. O Daniel procurou responder. Mas o Colorado conseguiu. Na evasiva. Sair dos melhores golpes. E mais uma vez. Ele está cercando. O Daniel procurando jogar. As bancas. O Colorado. Agora joga direto. Mas não conseguiu conectar. E foram para a grade. O Colorado aceitou. Travou o clinch ali. Mas rapidamente soltou. O trabalho na distância favorece bem mais a ele. O tempo vai passando. O Daniel Bulldog segue circulando bastante. O Colorado conectando os melhores golpes. Dominando o combate. O Daniel Bulldog se perdendo. Porque não consegue de fato achar a distância ideal. O Colorado consegue sempre bater. E sair. O Daniel não consegue de fato conectar as melhores mãos. 50 na regressiva. Terceiro round de combate. Essa é a última luta da noite. É o Man Event. A décima segunda luta. Jungle Fight 124. Nós estamos falando diretamente do estado do Sergipe. E o William Colorado fazendo a luta principal. Defendendo o seu cinturão peso plena. 30 segundos na regressiva. O Colorado segue provocando bastante. Ele vai ter a consciência de que vai ter vencido os três primeiros rounds. Vai saber que na papeleta ele vai estar levando os rounds de campeonato. Vai ser de muita provocação do Colorado. 15 segundos na regressiva. O Daniel Bulldog solta o chute médio. O Colorado bloqueia. Segue ali cercando. Trabalhando na distância. 10 segundos já foram comunicados. Colorado coloca ali um chute rodado cheio de estilo. Depois cumprimenta ali seu adversário. E tá aí. Final do terceiro round do combate. Kleber Orgulho destrincha essa pra gente aí. Luta muito difícil pra Daniel Bulldog. Daniel Bulldog tá sendo dominado na arena do Jungle Fight. Ele tá movimentando bastante pelo círculo. Mas o Colorado tá acercando ele. Fazendo uso bastante na envergadura. Tá acertando no rosto. Tá acertando nas pernas. Eu acho que o Bulldog realmente. Ele tá sobrevivendo no combate. Porque se ele for pra trocação. Corre sérios riscos de ser nocauteado. Mas estamos falando de MMA. Vai que em um momento desse ele consegue agarrar a luta. E botar pra baixo. Porque na trocação. Eu não vejo salvação pra ele. A não ser fugir realmente. E buscar uma luta distante. É a situação bem complicada pro Daniel Bulldog. Agora nós estamos indo para os rounds de campeonato. Quarto e quinto rounds de combate. O William Colorado performou com bastante qualidade. Ele que é o atual campeão do Jungle Fight na divisão. Defendendo seu cinturão. Pelo menos na nossa visão. E a gente acredita que não tem como o julgamento assistir de maneira diferente. O William Colorado venceu esses três primeiros rounds de luta. Então fica muito complicado pro Daniel Bulldog tentar resolver esse combate na pontuação. Vai ter que abrir aquela pontuação super expressiva. Vai precisar de 10 a 8 pra conseguir levar a luta por pontos. O melhor a fazer pro Daniel Bulldog agora é conseguir chegar a um nocaute. Ou buscar uma finalização em cima do Colorado. Que pode agora de maneira mais inteligente ainda. Porque já vinha trabalhando de maneira muito inteligente. administrar bem esses últimos dois rounds. Pra garantir aí a manutenção do seu cinturão. Vamos seguindo. Quarto round de combate. 4 minutos e 30 na regressiva agora pra vocês. Já se foram 30 segundos desse. Aqui é o quarto round da luta. William Colorado versus Daniel Bulldog. Sergipe versus Minas Gerais aqui no Jungle Fight. Maior e melhor evento de MMA da América Latina. Brasileirão do MMA. É aqui, é com a gente. Segue o William Colorado. Opa! O Peck aí botou boas mãos o Daniel agora. Mas eu percebo que justamente por não estar um pouquinho mais à frente. Ele tá no final da distância pra tocar. Os golpes pegam, mas acabam pegando sem muita pressão. O Colorado segue cercando, jebeando no corpo. Fala com a gente, Cléber Orgulho. É isso, o Daniel tá se esforçando bastante ali, tentando acertar. Mas pelo fato de ele lutar muito distante de Colorado, ele não consegue encaixar os golpes. E isso fica dificultando pra ele fazer o jogo de movimentação que ele tá fazendo. O William Colorado tá certo, usando golpes de linha, movimentando, usando bastante psicológico, documento contra ele mesmo, brincando, dando risada. Ele realmente tá se sentindo muito confortável na arena mundial. É o rei da selva. É, difícil demais lutar contra um lutador assim. Você já teve o desprazer de pegar um lutador tão provocador assim dentro da arena, Cléber? Eu nunca tive o prazer de pegar um cliente assim, muito solto. O cara se sente em casa dentro da arena. Realmente não é bom lutar com um cara assim, porque ele vai frustrando o psicológico. Eu nunca tive um cliente desse tipo. Mas realmente deve ser muito difícil lutar com um cara assim. Principalmente quando ele é um cara como o Colorado, que além de ser muito técnico, lutador realmente com muitas ferramentas, também tem pra divisão com esse pênalti. Uma envergadura muito boa, uma altura muito boa. E aí, o cara que sabe se mover bem, que provoca, que tem esse jeito que vai realmente te terminando já no psicológico e também consegue controlar a distância, consegue terminando na parte física. É muito difícil realmente performar contra um lutador assim. O William Colorado, não por isso, mas com certeza, utilizando-se muito disso, o William Colorado é o nosso campeão nessa divisão. Porque é de fato um cara muito difícil de ser superado a ideia de o William Colorado. E o espetáculo nesse cruzado do Colorado agora, que deu bem. O Daniel respondeu no cruzado, saiu numa esquiva fantástica ali o Colorado. Saiu, chegou já girando pro lado, se colocando no ângulo. Batuou bastante. Agora deu mais uma vez aquela provocada do Daniel Butog. Voltam os dois, acima do lobo da arena ali no centro da arena jungle. O RoboDog tenta cruzar de mão da frente, que ele não conseguiu conectar nenhum nesse combate já a partir do quarto round, justamente por estar cruzando, mas na distância completamente equivocada. O jab dele até consegue conectar, porque é um golpe reto, mas o cruzado, toda vez que ele lança, passa aí por alguns centímetros à frente do Colorado, porque a distância não está boa. Você vê agora que o Colorado, ele começou a dar golpes na barriga, marcando com o jab, porque ele quer que a guarda o Daniel desça. Que a guarda o Daniel descendo, ele consegue marcar na barriga e subir golpeando no rosto. Essa estratégia de nocauteador nato. Ele está buscando golpes na barriga para depois subir. Está nessa, o Colorado consegue uma sequência boa, mas o direto não conectou em cheio. O Daniel saiu bem para o lado. Esse agora conectou bem forte na lateral da cabeça. Cruza mais uma vez com a mão da frente. O Daniel cruzou o cruzado. Foi mais uma vez outro cruzado de mão direita que pega ali. Joga agora o golpe ali na base. O Colorado vai de fato minando. 55 segundos na regressiva. O quarto round já está indo para a conta também. Já estamos no minuto final. O Colorado segue novamente cercando. Joga o jab e entra limpo, entra em cheio. Bota agora o jab no corpo. Bota agora o direto em cima que entrou em cheio. O Daniel do Dog cruza no vento sem nem ver o que estava fazendo. Mais uma vez, o Colorado segue cercando. O tempo vai correndo. 30 segundos na regressiva. Colorado gingando ali, sentindo bem. Indo na direção mais uma vez do Daniel que procura evasiva. Entra o jab e o direto conecta limpo. O Colorado vai brincando bastante com seu oponente. Provocando muito. Agora mostrou o cotovelo ali. Entrou com o diretaço. Contou enganar o seu adversário. 10 segundos sinalizado pela mesa da arbitragem. Estamos chegando ao final. Que chute lindo. O Colorado tinha tentado esse movimento antes. E havia não conseguido. Saiu até estranho fora de tempo. Mas agora pegou em cheio. Kleber mais uma vez. Fala pra gente. Repetição dos outros rounds, Kleber. Repetição dos outros rounds. O Colorado está muito inteligente no combate. Está usando envergadura. É um cara que está brincando na arena. Se você ver e perceber, ele está praticamente fazendo sparring ao público. É isso que o Colorado está fazendo. Agora, o Bulldog, ele realmente está sendo um guerreiro de estar aguentando esse castigo. Está sendo duramente castigado. Tanto nas pernas, quanto no rosto. Ele realmente está sendo um guerreiro. Porque não é fácil lutar com um componente desse nível. Nesse estilo de combate. Realmente está sendo uma luta muito complicada para ele. Mas ele está mostrando um coração gigante para estar aqui na selva. Exato. Está vivo. Está de pé. Está consciente. Conversando com o seu time. E pode surpreender. A gente sabe como o MMA já surpreendeu muitas vezes. Muitas lutas. E as lutas decididas ali naqueles 10, 15 segundinhos finais do último round. Já vimos isso acontecer outras vezes. Então, o Daniel tem que achar, sim, agora ali as energias todinhas que estão dentro dele. Lembrar de como foi duro todo o camp de preparação. Lembrar de como tudo isso foi, de fato, extremamente cansativo. E vamos nessa. Agora, temos mais uma vez ali. William Colorado. E Daniel Budog. Os dois se cumprimentando. Os dois trocando aquela ideia ali no centro da arena. E vamos conversar. Último round de combate. O mestre Flávio Almendra foi ali. Pediu uma camisa ali para enxugar, mas estava tudo ok. Os dois se cumprimentam. E está valendo. Vamos nessa. William Colorado encurtou rápido. Diferente de outros rounds. Dessa vez, ele caçou rapidão. Ele já foi logo ali para perto. Está trabalhando na distância dele, mas bem perto, realmente. Dando ali ao Daniel a oportunidade de jogar. Lançar o corpo para frente para poder encurtar. E começar a botar as suas mãos. Segue cercando. Deixando ali o Daniel Budog bem coladinho na grade. William Colorado. Cruzou, pegou bem. Saiu no tempo certinho. Cruzado do Daniel. Passa no vazio. Lutado. Segue cercando o Colorado. Diabo conecta. Desce a mão. Provoca. Sobe novamente. Vai chegando mais perto. Daniel só gira de um lado para o outro. Bem próxima à grade. Parece sem muitas ferramentas. Parece um pouco perdido. Mas tem que se encontrar. Faltam quatro minutos ainda para ele dentro desse round. São quatro minutos para tentar achar um golpe derradeiro. Para tentar encurtar essa distância. Desconectar um golpe limpo no Colorado. Difícil sim. Impossível nunca. E o Daniel segue. Deu ali agora uma fintada ali de descer de nível. William Colorado nem se avalou. Mais uma vez fintou. Joga a mão da frente do Daniel. Passa no vazio. Colorado segue cercando. Provoca mais uma vez. Mais uma finta. Joga ali um upper agora na entrada de queda do Daniel. Rechaça bem. Toque de luvas entre eles. Segue o combate. Colorado bota mais uma vez. Deu de lado. Que pega ali no front do rosto do Daniel Budó. Colorado olhou para trás. Colorado é muito duido. Segue cercando. Três minutos e quinze na regressiva. Bota ali mais uma vez. Aquele jab no corpo. Kleber Orgulho já destacou para a gente. Vai espetando no corpo. Justamente para puxar a guarda para baixo. Para poder voltar cruzando na cabeça por cima. E buscar o nocaute. Aquele nocaute clássico. Plástico. Para definir o combate de maneira bem midiática. Sabemos que o Colorado gosta muito de mídia. Gosta. Sabe a importância de uma via rápida. Sabe como fica bonito isso. Nos vídeos. Como fica bonito no highlight. E segue agora aí. Dois e quarenta e cinco na regressiva. Continua cercando. Daniel Budó. Que nesse último round. Não está realmente procurando muito combate. Parece procurando apenas sobreviver. E bem perdido. Agora sim joga dois golpes. Sem muita convicção. Colorado saiu fácil na distância. Recurou bem. E segue batendo. Dois e vinte na regressiva. Já passamos da metade do quinto e último round. Cruzado do Daniel Passa no vazio. Último cruzado de mão na frente do Colorado. Toca o queixo. Olha o jab entrou limpo. Que jab limpa. O rosto do Daniel virou pro lado. Agora se o jab pegou o direto vai também. Bota um dois ali. Colorado conecta os dois golpes. Pinta mais uma vez. Entra só com o direto. Que conecta sem muita pressão. Mas pega assim. Rosto do Daniel Budó. Bota mais uma vez ali o seu cruzado de mão na frente. Caminha até a direção do seu adversário. De maneira tranquila. O William Colorado. Segue cercando. Vai botando aqui mais uma vez o jab no corpo. Botou um direto por cima. Saiu rápido da distância. Um minuto e trinta. Na regressiva pra gente. Falta apenas isso. Noventa segundos. E tudo se acabará. Colorado mais uma vez cercando. Mantendo o Daniel perto da grade. Não dando oportunidade a ele. De trabalhar na curta distância. Espeta mais uma vez aquele jab no corpo. Bota agora mais uma vez o jab no corpo. Tira ali da reta. Joga o cruzado de mão na frente por cima. Mas passa no vazio o cruzado do Colorado. No minuto e cinco segundos. Estamos entrando no minuto final do combate. O Daniel tá acreditando nesse minuto final. Guardou energia pra isso. Opa! Opa! Colorado leva um susto. No minuto final. O Daniel partiu pra com tudo pra dentro. Mas o Colorado se recuperou. Utilizou ali a sua mandragem. Força física. E botou o menino pra baixo. Que susto. Que perigo. A mão entrou limpa. Colorado acusou. Mas tá aí 30 segundos na regressiva. O combate vai chegando ao final. Estamos vendo agora o Colorado por cima. Travando muito bem a luta. O Bulldog procurando sair dali. O Colorado segue por cima. O Bulldog tentando ali algum tipo de movimento de finalização. Dez segundos finais. Já anunciados pra mesa. O árbitro tá em cima. Colorado com toda a calma do mundo agora. Caminhou pra trás. Permite ao Daniel se levantar. Já olhou pro relógio. Tá aí. Final de combate. Final de luta entre o William Colorado e Daniel Bulldog. Um combate aonde nós tivemos quatro rounds muito bem jogados ali pelo Colorado. Aonde teve um domínio total. Se manteve muito bem concentrado. E dominou realmente vencendo os rounds com bastante clareza. Já esse último round vinha também fazendo exatamente tudo o que ele fazia. Mas nesse finzinho o Daniel Bulldog conseguiu conectar uma mão incrível. E quase inverteu tudo hein Cléber. Quase quase inverteu tudo. O Colorado tava dominando totalmente o combate. Quando o Bulldog acertou uma mão nele. Ele sentiu. Deu uma bambeada ali. Mas conseguiu se recuperar. Utilizando a luta agarrada. O grappling. Conseguiu colocar pra baixo. Cinturou. E dominou no grandampalde até segurar a luta e terminar o round. É galera. Estamos apenas aguardando ali agora. Aquela soma das papeletas. Pra vir aqui a definição. Mas o que nós acreditamos que vamos ver por aqui. É a manutenção do cinturão. O William Colorado provavelmente sairá com essa vitória. Porque performou com muita tranquilidade por quatro rounds. Tomando esse susto no quinto e último round. Mas foi muito bom até esse susto. Porque nós tivemos a oportunidade de ver o Daniel Bulldog mostrando o seu valor. Mostrando o peso da mão que tem. Porque no último round mesmo recebendo muitos golpes limpos. Mostrou que tem poder de nocaute e que poderia resolver a luta. Daniel Bulldog mesmo muito machucado conseguiu aquele knockdown no quinto round ali em cima do William Colorado. E agora eu passo pra ele pra fazer o anúncio dessa última luta. Vai daí Trovão! Muito bem senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após cinco rounds de cinco minutos. Os juízes pontuaram 49 a 46. 50 a 46. E 50 a 45. Sendo assim, vitória por decisão unânime. E ainda o campeão da categoria, William Colorado! Muito bem senhoras e senhores, estou aqui com o triplo campeão do Jungle. E mais uma vez mantendo o seu cinturão. Cara, o que você quer mais na vida agora? Conta pra nós como é que você está se sentindo depois dessa guerra que você fez aqui no Jungle. É que ninguém sabe, mas aos 17 anos eu quase tirei minha vida. E depois que eu conheci Jesus, olha tudo que eu conquistei, velho. Único cara no planeta tricampeão do Jungle. Quatro cinturões do maior evento na América Latina. E o que respeita e carinho de todo o povo segipano, tudo tem preço. Obrigado Jesus. Ei Dana! Dê-me a oportunidade de lutar. Eu sou o melhor do Brasil. Vamos lá! Olhe por mim, por favor! Vamos lá, vamos lá! E o nosso grande governador, o Fábio Tidieri. O que achou do evento, o Fábio Tidieri? Parabéns, Valido. Parabéns ao Jungle Fight. Dizer que o Jungle Fight, o Sergipe é a casa do Jungle Fight pela segunda vez. Sergipe levou os cinturões hoje. Vamos querer trazer mais vezes para defender o cinturão do Sergipe em casa. É isso aí. E aí William? A esposa aqui que também faz um trabalho gigantesco. Está feliz? Demais. Muito feliz, né? Merecido por cada vitória, por cada conquista. Você é merecedor desses quatro cinturões. Porque eu acompanho de perto e eu vejo a sua luta diária. Parabéns. É isso aí. Agora, Fábio, agora nós vamos para São Paulo, dia 27 de abril, no Ibirapuera. Agradecer sempre ao nosso querido prefeito Ricardo Nunes, ao secretário de Esporte, Becari, ao querido vereador, o vereador do esporte, que mais trabalha pelo esporte, que é o nosso vereador Jorge Ato. Vamos com tudo. Secretaria de Esporte, São Paulo, dá de parabéns. E Fábio Tidieri, olha aqui, olha aqui. Esse é o governador mais barrista que tem, mais feliz da vida, né? Feliz demais, parabéns ao Jungle Fight, parabéns Astro, parabéns ao Ilha Colorado, todos os atletas que participaram aqui hoje. Luta é isso, foi muita emoção, muita qualidade que a gente viu hoje e que a gente possa ser celeiro de grandes craques do MMA por muito tempo ainda. Então vamos bater a nossa foto. Valeu! Dia 27 de abril, São Paulo. Vamos com tudo! Então é isso, aliado Jungle Fight, eu e o Eugênio Veronese volto aqui e passo a palavra agora ao grande Kleber, o orgulho para que ele se despeça de todos vocês. Kleber, foi um prazer estar ao seu lado, deixe teu recado para a galera. Foi um prazer fazer parte dos comentários aqui do Jungle, fico muito feliz pelo convite, a organização do Jungle é uma organização maravilhosa, todo mundo muito bem educado, o pessoal aqui faz realmente o Jungle acontecer de uma maneira diferente. diferenciada no Brasil, é um celeiro de campeões e eu só quero dizer que a minha felicidade de estar aqui hoje não cabe no meu coração, espero voltar na próxima vez aí e trabalhar junto com você de novo. Amém meu irmão, o prazer foi meu, o orgulho danado que eu estou nessa noite de estar ao teu lado e assistir muito você performando dentro dos queijos, foi sempre um prazer te assistir lutando e continua sendo vendo você lá no evento polonês. Então meu amigo, muita sorte em todos os seus combates e muito obrigado por ter enriquecido essa transmissão. E assim a gente se despede de todos vocês aliados, assim termina o Jungle, fight número 124, foi diretamente de Sergipe, 12 lutas profissionais e 2 disputas de cinturão. Nos vemos em breve, diretamente de São Paulo. Hey! Tchau! 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 E aí 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 E aí